A era das maldições já existe há muito tempo no mundo Jujutsu, e como um feiticeiro Jujutsu, o meu objetivo é derrotar o feiticeiro mais forte da história, o poderoso rei das maldições, Ryomen Sukuna. Mas até eu conseguir fazer isso aí, pode esperar que vai demorar. Eu literalmente acabei de começar. Eu até ganhei algumas roupinhas aqui que são o uniforme de um feiticeiro Jujutsu, ou pelo menos o de um estudante de... E bem, sendo sincero, o uniforme é bem feio. Eu não curti muito não. Por algum motivo, eu usei aquele inseto que veio comigo. Eu até consegui uma conquista por causa disso. É saciedade infinita, o que é muito bom, porque vai me dar uma preocupação a menos aqui no Minecraft. Mas a minha principal preocupação é escolher qual vai ser a minha técnica amaldiçoada. Dando uma olhada aqui, eu tenho várias opções, e eu até posso ir nas mais óbvias, tipo Gojo e Sukuna. Mas aí, meio que ia perder toda a grata da jornada. Inclusive, olha só, um caracol tá querendo me bater, pessoal. Que isso? Sai para o caracol. Não, não, não. Pera aí, pera aí, caracol. É, paz. Mentira, eu não quero paz com maldição, mas pera aí que eu preciso ficar um pouco mais tranquilo aqui... ...pra conseguir decidir qual vai ser a minha técnica amaldiçoada. Obviamente que eu não vou ficar com essa aqui pra sempre. Depois eu vou conseguir trocar ela. E de todos os que tem aqui, uma das que eu mais queria usar é do Yuta, que é o Okotsu. Essa técnica amaldiçoada é literalmente a técnica da cópia. E com ela, eu posso copiar outras técnicas amaldiçoadas. Inclusive, olha só, agora esse espírito que tava me enchendo o saco, talvez não tenha mais tanta efetividade não. Como agora eu tenho minha técnica amaldiçoada, eu posso usar ataques, tipo esse aqui, o de barragem. E derrotar esse cara. Tanto que eu já até aumentei um pouco da minha fama ali embaixo. Conforme eu for derrotando as maldições, a minha fama vai aumentando. E potencialmente, eu vou ficando mais forte também. O problema é que agora tá de dia. E pessoal, vocês realmente não vão querer ver esse mundo Jujutsu de noite. Todo tipo de maluquice que vocês imaginarem vão acontecer. E falando em acontecer, ó. Já dá uma olhada aqui na skin do pai e comenta aí o que você achou. É importante porque eu tô querendo dar uma repaginada. E eu achei essa skin aqui bem estilosa. Dando uma olhada aqui, eu também tenho outro movimento. É o Speed Attack. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, é tipo um ataque pra frente. Deixa eu ver se eu entendi. É, é isso mesmo. Eu dou tipo uma fatiada com a minha katana pra frente. Ah, é verdade. Tem a roupa do Yuta aqui também, ó. Mas, bem. Ela pode ser legal. Mas nunca que é mais estilosa da que eu tô agora. Deixa eu esconder ela aqui pra deixar mais bonito. Eu também tenho como invocar a Rika. E, bem. A Rika, ela ataca, né? O problema é que ela gasta uma quantidade considerável de energia amaldiçoada. E eu acho que agora, inclusive, eu ainda não posso cumprir outras técnicas. Provavelmente isso eu só vou aprender quando eu aumentar o meu nível. E, bem. Eu não posso falar que eu não quero copiar, tipo, as técnicas mais fortes. Tipo, o desmantelar do Sukuna. O roxo do Gojo. Eu ia falar o Kokusen do Itadori. Mas o Kokusen meio que todo mundo consegue usar. Só não sabe. Mas, olha só. Eu tô vendo um templo daqui. E, bem. Olhando aquele templo ali, ele parece muito ser o lugar que teriam bastante maldições. Deixa eu ir até lá. Porque eu tô animado pra evoluir mais um pouco o meu nível. E, pessoal. Dando uma olhada aqui. Pode apostar que esse lugar tá lotado de maldições. Eu já vi uma aqui que parece ser, tipo, uma maldição centopeia. E deixa eu usar os meus ataques. Tá. Esse aqui é fácil de dar a gente derrotar. Ele não é tão forte assim, não. Até porque, ó. Eu posso usar meu ataque de barragem. Dá muito dano. Usar o ataque de velocidade. E eu podia apelar pra Rika. Mas eu vou tentar, meio que, guardar ela o máximo. Ó. Derrotei. Consegui mais fama. Mas, cara. Ó. Eu tô com bastante energia guardada. Talvez eu possa usar nesse cara aqui. E... Nossa. Rika do céu. Que isso? Mano. Vocês viram isso? Foi hit kill na maldição que tava aqui. Caraca. Inclusive, olha só. Aqui eu consegui a espada do Kusakabe. Ela é exatamente igual a espada do Okotsu. Mas, pessoal. O que que me matou? Como eu tô com o Camp Adventure. Eu vou conseguir voltar ali. Mas, cara. O que que foi que me matou, mano? Deve ter aparecido uma maldição, tipo, de grau especial. Ou mais ali dentro. Nossa, mano. Mas eu tô com medo de entrar lá e morrer de novo. Eu não quero fazer esse caminho de novo, não. Pera, será que eu consigo ver se eu subir aqui? Ó, vamos dar uma olhada. Acho que daqui dá pra ver. Mano. Pera aí. Pessoal. Nossa, cara. Aquela maldição ali é muito forte. E, nossa. Ela me viu. Ela me viu. Corre, 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 corre. Corre, freeze, corre. Mano. Se não me engano, aquela ali é uma maldição de grau especial. Eu acho que eu não tô nem no grau 3 ainda. Caraca. Não. Eu vou dar cambalhotas pra sair desse lugar o mais rápido possível. Mano. O que que era aquilo? Eu não tava esperando ver uma maldição daquele nível tão cedo, não. Falando em maldição. Parece que eu encontrei um templo aqui em cima. Pera, o que que será que tem nesse templo? Vamos dar uma olhada, porque ele é bem alto. O que que tem aqui? Nossa, nossa. Mano, aquela maldição ainda tá tentando me focar. Pera, o que que tem aqui? Tem muito skook. Mano, o que que tem skook aqui? O que que é do jujutsu? Não tá aparecendo. Meu Deus. Ah, eu escutei um barulho muito assustador. Todo e qualquer barulho aqui em jujutsu tem um motivo. Principalmente agora no começo que eu tô bem fraquinho. Qualquer coisa me derrota. Mesmo em minha técnica maldiçoada sendo bem forte, ela não é o suficiente pra derrotar alguma das maldições que tão aqui perto. Pera, eu tô sendo atacado do nada. Que isso, que isso? Cara, eu não sei o que foi, mas o que eu sei é que eu consegui copiar a técnica. Olha isso. Eu não sei o que aconteceu, mas é uma das vantagens de ser o Yuta. Eu copiei totalmente a técnica que aquela maldição tava usando. Era a Tamanotama encarnada. E bem, agora eu consigo usar a técnica dela. Aquela mesma que me matou, tá vendo? Ok, ser o Yuta é bem mais legal do que parece. Agora com o meu novo poder copiado, o negócio vai ficar legal. Eu ainda não descobri como é que eu copio exatamente. Mas eu conto com vocês pra me explicarem. Apesar de ler o mangá de Jutsu e acompanhar tudo, o mod pra mim ainda é um mistério. Eu tô aprendendo aos poucos. E falando em aprender aos poucos, eu não vou mentir que eu tô com uma vontade de invadir essa casa aqui. Principalmente porque ela pode ter uma cama. E eu preciso de um lugar pra dormir. Confia em mim, pessoal. Vocês não vão querer ver esse mundo de noite. Confia em mim mesmo. Porque é tanto que, olha isso, mal começou a noite. E já tem alguns carinhas ali que parecem ser de um nível que eu ainda não tô. Quer dizer, não parece. Eu tenho certeza. Deixa eu aproveitar pra dormir, pra ficar tranquilão. E também levar essa cama comigo pra todo lugar que eu for. Vai ser minha melhor amiga a partir de agora. Eu ia pegar um pouco de comida nessa cozinha meio danificada aqui. Mas depois que eu usei aquele item, eu não senti mais fome. Então tá, tudo certo. E nossa, mano. O grilo veio atrás de mim. Não, sai fora, grilo. Sai fora, grilo. Sai fora. Sai fora, grilo. Não deu. Eu morri, né? Mas adivinha morrer em suas vantagens. Eu copiei mais uma técnica. Agora eu copiei a técnica do Ezo. Eu não lembro se o Ezo... É o que era o Ezo? Ele tá usando uma técnica de sangue? Parece ser tipo uma técnica de sangue mesmo. Será que o Ezo na realidade é aquele grilo? Eu acho que foi o grilo que me matou, né? Quer dizer, que bom, né? Porque eu aprendi uma bela de uma habilidade. Não, peraí. Nossa, eu tô com a Wing King aqui. O Ezo é um daqueles caras que eram meio que uma família e são maldições, sabe? Nossa. Tá, isso aqui é legal. É a habilidade dele. Na realidade, eu nem percebi que eu morri pra ele. Mas, bem, eu consegui copiar a habilidade dele. Que bom que eu consegui, né? Inclusive, eu acho que eu posso colocar a habilidade dele na minha segunda mão e usar ela assim. Daí eu consigo usar a minha espada e ao mesmo tempo que eu tô usando as técnicas que eu tô copiando. E esse aqui é bem mais legal do que parece, inclusive, tá? Ó, tô até voltando pra aquele lugar onde eu fui que eu morri. E não parece que tem mais nada aqui. Ainda bem. Eu só não vi onde é que tava o Ezo, mas eu também não tô muito afim de descobrir onde ele tava, não. Ó, aqui na frente tem uma prisão, eu acho. E a prisão é um lugar que tem bastante maldição. Deixa eu pular aqui e dar algum jeito de entrar. Eu sei que pode ser maluquice eu subir aqui, mas eu preciso encontrar maldições pra evoluir. Se eu ficar parado, eu não vou pra lugar nenhum. E bem, eu já tô vendo algumas maldições aqui de grau 3. E, bem, eu preciso de derrotar. Deixa eu usar minhas habilidades Jujutsu, usar a habilidade do Ezo e derrotar isso aqui. Perfeito. Ah, não tá ruim assim, não. Eu ainda não tenho nenhuma técnica super avançada, tipo reversão ou algo do tipo. Quer dizer, reversão é do Gojo, mas energia amaldiçoada lá que você se cura. Inclusive, pera, pera, é... Eu vou ter que chamar a Rika aqui. Rika, me ajuda aqui, fia. Me ajuda a derrotar esse cara. E, bem, ela não me ajudou muito bem, não. Mas eu posso usar aqui os ataques de barragem. E, bem, eu também posso trocar isso aqui, né? Deixa eu usar aqui. Toma, toma. E eu posso... Ah, eu ia completar com speed de ataque, mas nem precisou. Enquanto isso, eu tô ganhando bastante fama. Mas o meu nível de feiticeiro ainda não evoluiu. Ó, deixa eu subir nesses carrujins aqui. Pegar no nível de cima. Tem até uma raia meio maldição ali. E também tem um peixe. Cara, por que tem um peixe dourado ali na frente? Tá, e... Mano, tá, isso é preocupante. Que isso? Que isso? Nossa! Cara, eu não sei o que me matou, mas pareceu bem preocupante. Ih, ah, pessoal. Eu descobri o que me matou. Foi uma maldição de grau especial. É, ela também fez o favor de me lembrar porque ela é uma maldição de grau especial. Nossa! É? O mod de Jujutsu não é muito fácil não, pessoal. Eu tava acostumado com a boa vizinhança e esse tipo de coisa, mas é que o negócio é sério. A única parte ruim é que eu morri duas vezes e não consegui copiar nenhuma das técnicas. Eu ainda tô com a do Ezo e da Tamanu Tanamai. Eu não sei falar japonês de... Amamo no Mai. Pronto, agora sim, falei certinho. Amamo no Mai. Pronto, aprendi. Vou aqui e na frente parece ter um templo também. E bem, eu vou obviamente explorar e pedir a ajuda da Rika pra isso. A Rika é estupidamente forte, pessoal. Ela derrota qualquer coisa. Eu podia meio que aproveitar da minha técnica amaldiçoada, mas o principal pra mim é copiar outras técnicas. A Rika meio que é um plus. Inclusive, ó... Ô, Rika, cuida desse cara aí pra mim. Obrigado. Nossa, cara, que isso, mano. Ela destrói qualquer maldição que chegue perto. Ó, eu vou usar aqui a da Tamanu... Ó, eu não consigo usar. Consigo usar a do Ezo? Agora eu consigo, ó. Toma. Na realidade eu não usei a do Ezo, eu usei essa outra. Acho bom que essa outra aqui também é muito boa, cara. Olha isso, dá bastante dano. Deixa eu vir aqui, ó, e usar a barragem também pra derrotar mais uma maldição. Tô ganhando bastante coisa. Inclusive, nossa, 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 nossa. Tá, essa menina aqui, ela pode não aparecer, mas eu acho que ela é bem forte. Rika, me ajuda aqui, fia, me ajuda aqui. Não, ela não é forte. A Rika deu só uma nela. Caraca, mano. Eu ia falar que eu tava na mochila da Rika, mas eu esqueci que tinha uma maldição de grão especial ali perto. Daí eu tomei só uma na cabeça pra deixar de ser bobo. Ai, caraca. Inclusive, olha só, eu consegui encontrar esse lugar que parece ser muito bom pra gente treinar. Vou aproveitar uma ajuda da Rika aqui pra derrotar todos os espíritos que estão aqui perto. E, bem, por que eu não consigo usar a técnica da Tamanuaya? Será que tá faltando o custo Jujutsu? Ah, não. É que eu não consigo usar a técnica. E, nossa, tá, tá, tá. Eu acho que eu me meti numa bela de uma furada, pessoal. Ufa, mano. Até que eu consegui escapar no final de tudo, mas eu não vou falar nada, não. Mas eu tô bem traumatizado, pra ser sincero. Literalmente, todo lugar que eu tava indo tinha alguma maldição bem mais forte que eu que me dava bem. Me tiquiu. Literalmente, eu não tava conseguindo fazer nada, mas agora eu acho que eu encontrei um pouco de paz. Essa vila aqui aparenta estar bem pacífica, pra ser sincero. É até suspeito, não? Que dentro de uma casa aqui vai estar lotada de maldição que vai começar a destruir tudo? Deixa eu ver. Não. É... As coisas aqui estão bem de boa. Daí eu ia pegar comida, mas eu esqueci. Eu não preciso. Surpreendentemente, apesar dali tá um verdadeiro caos, aqui tá tudo de boa. Mó paz. Mas mesmo assim, eu tenho que ir em direção ao perigo, porque eu sou um feiticeiro Jujutsu. E eu também preciso ficar mais forte. Eu tenho que lembrar disso. Eu também aproveitei pra dormir e levar essa cama comigo nos lugares. Porque aí eu... Já que eu vou morrer algumas vezes até ficar forte, eu já consigo voltar a pé. Tipo, eu vou deixar minha cama aqui do lado da prisão. Meio de que qualquer jeito, eu vou precisar vir aqui pra treinar. Tanto que eu já tô aqui de novo. E será que a maldição de grau especial ainda tá aqui? Eu acho que não. Então, eu vou chamar a Rica aqui pra acabar com todo mundo. Boa, Rica. Perfeito. Fazendo sua função. E tá, não aparenta ter nenhuma maldição de grau especial aqui não. Perfeito. Vou aproveitar a oportunidade aqui, ó. Pra derrotar tudo que tiver na minha frente. Cara, eu não esperava que eu ia tomar tanta porrada assim, cara. Tá todo mundo me destruindo. Eu não tenho paz em nenhum momento aqui. Eu tô sendo totalmente carregado pela Rica. Mas eu acho que eu não vou conseguir meio que me virar desse jeito. Eu até tô escutando uns barulhos fora daqui. Que provavelmente deve ser naquele lugar que tava cheio de maldição antes. Ali em cima. Tendo que tem até uma maldição ali que não parece ser tão forte, não. Vou tentar derrotar ela. E, ah, eu sei que você não é forte, não. E de ajuda aqui pra Rica. Não, eu tenho que parar de me acostumar a usar a Rica. Ih, olha, um usuário de amaldição. Amigo, eu não sei se você sabe, mas eu sou forte. Mas também não sou muito forte assim, não. Então, eu sou mais ou menos forte, entendeu? Inclusive, nossa. Até ele tá me dando muito dano. Que isso? Tá, calma, 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 calma. Ataque rápido. Toma. Nossa. Tá, eu pensei que deu bem mais dano do que deu. Eu só tenho que lembrar onde é que ele tava, cara. Pô, onde é que esse safado tava? Tava aqui do meu lado, me matou aqui. Ah, não, ele sumiu. Fia da mãe. Eu ia pegar minha vingança. Mas olha só, tem uma maldição ali que parece ser forte. Rica, cadê você? Me ajuda. Nossa, a Rica não me ajudou. Eu e essa maldição aqui. Mas eu também posso aproveitar que a maldição é meio burrica, né? E aí, amigo, tranquilo? De boa? Nossa, que chato, né? Uma porta. A maior fraqueza da maldição é uma porta, pessoal. Vê se pode. Derrotado. Que da hora. Passinho demais, cara. Passinho demais. Eu só tenho que tomar cuidado que, bem, não é só essa maldição que tá aqui perto, né? Ainda tem todas as outras. Eu acho que agora eu posso usar a maldição do Eto, ó. Exato. Eu consigo usar e ela dá bastante dano. Peraí, ó, ó. Ó, ó. Beleza. Eu falei Eto, mas é Iso. Eu tô confundindo os nomes. Eto é do futebol. E nem é assim. E olha, peraí, peraí, peraí. O que que eu descobri aqui? Olha só, tem uma passagem secreta que tem um cara que não parece ser muito amigável. Ok, pessoal. Eu definitivamente preciso ficar mais forte. Talvez, pra ficar mais forte, eu tenha que derrotar um espírito de nível 2 e nível 1. Inclusive, eu acho que é exatamente o que eu preciso fazer. Um bom lugar que provavelmente vai estar lotado desse tipo de coisa é aqui dentro. Tenho que escolher exatamente o que eu tô procurando. Esse aqui é de nível... Não, nem é de nível. Ó, tem um de nível 3, mas eu preciso de um nível 2. Eu acho que esses corvos aqui são da May May, que deve tá aqui perto. Cara, será que não tem nenhum... Ó, aquela centopeia pode ser de nível alto. Como é que ela tá lá em cima? Será que a Rika consegue me ajudar? Ô, Rika, derrota ele aí, por favor. Obrigado, Rika. Muito obrigado pela sua contribuição. O problema é que não contou. Eu acho que eu mesmo tenho que fazer isso. Tá, eu não sei porquê, mas o Inuma que me atacou. E por ele ter me atacado, meio que eu aprendi o ataque dele. Tá bom, né? Eu acho que agora eu consigo usar a fala amaldiçoada. Exatamente do mesmo jeito que ele. Tipo, essa maldição que tá aqui na minha frente. Toma! Falei pra ela ficar parada. Bem, eu meio que queria testar a habilidade do Inuma que eu peguei, mas apareceu um dragão colorido aqui. E bem, ele é bem forte, pessoal. Deixa eu aproveitar aqui a habilidade nova e testar nesse cara aqui, ó. Bem, não funcionou muito bem, mas... Peraí, é... Meio, vou usar isso aqui. Aí eu vou usar a minha fala amaldiçoada e vou chegar nesse cara e falo... Mano, tu é chato. Pronto, eu acho que isso já... Acho que me deu uma magoada nele, ele ficou triste. A parte boa é que de tanto eu morrer, eu tô aprendendo várias técnicas, cara. Eu já tenho a do Taman Monomai, a do Ezo. A do Ezo, inclusive, eu acho que é a mais forte que eu tenho. E óbvio que eu também tenho a boa e velha rica que acaba com todo mundo. Inclusive, eu mesmo falei que não é uma boa ideia acordar de noite. Deixa eu dormir aqui rápido. E olha só que sem querer eu dominei o domínio simples, cara. Eu não queria fazer isso não, mas tá bom, né? Pronto, agora eu preciso fugir de você. Toma aqui a habilidade do Ezo. Ah, não consigo usar. Nossa, me deixa ir embora, cara. Me deixa ir embora. Mano, é um verdadeiro caos ficar acordado dessa hora. Ah, rica, me ajuda. Tá igual o Sukuna com uma huraga, mas... Bem, eu tô precisando de ajuda. O negócio não tá muito favorável. Peraí, deixa eu descer, deixa eu subir aqui. Tá, posso dormir, por favor? Posso dormir? Não, não posso. Ah, mas esse villager aqui consegue, né? Da hora. Deixa eu aproveitar e eu vou usar aqui a... Tá aí do lado. É... Eu acho que eu não devia ter usado esse ataque, pessoal. Ele é um pouco muito forte. O Inumaki me deu uma verdadeira arma pra ser usada. E enquanto eu tô treinando aqui, a minha fama tá aumentando. E eu tô começando a sentir que tá mais fácil de derrotar os bichos. Tipo, principalmente esses daqui. Parte é porque, bem... A rica a gente sabe que é absurda. Mas também eu mesmo tô conseguindo me defender. Porque finalmente as coisas deram uma melhorada. Eu só tenho que lembrar de dormir o mais rápido possível. Peraí, tem uma cama aqui? Tem, amigo. Diz que tem. Diz que tem uma cama. Eu preciso dormir. Antes que esse mundo todo vá pra cá do caramba. Uh, ainda bem. Tinha. Inclusive, no meio daquela confusão, eu aprendi o domínio simples. E é basicamente um domínio feito pra se defender de todos os domínios, se não me engano. Eu ainda não tenho a minha própria expansão de domínio. Mas já é alguma coisa. Eu ainda não consegui encontrar nenhuma maldição de nível 2, cara. Mas, bem. A de nível 3, nível 4 aí. Pode apostar que o negócio tá bem fácil. Só de usar os meus ataques mesmo. Ih, peraí. Peraí. Ah, eu aprendi a técnica reversa que eu uso pra recuperar. Eu acho que é Shift G. Eu acho que é Shift G. Ela tá no nível bem de começo. Mas já é alguma coisa. Ó, ativei o domínio simples. Eu não queria ativar o domínio simples. Deixa eu primeiro me defender desses caras aqui. E depois eu penso em fazer isso. Peraí. Toma. Opa. Toma esse ataque aqui. Pronto. Acho que agora eu aprendi, ó. Só usar a técnica reversa que eu acho que eu vou me curar um pouquinho. Exato. É só segurar. Deve gastar uma energia amaldiçoada danada. Mas, pelo menos, já é algo. Parece que, no final de tudo, eu ter apanhado pra caramba serviu de alguma coisa. Por algum motivo, eu consegui outra espada. Ok. Agora eu posso usar duas espadas do Yudo. Mesmo que não tenha nenhuma utilidade. E, tá. Eu morri, mas uma coisa aconteceu. Eu não sei como, mas eu acho que eu fiquei um pouco mais forte. Dando uma olhada aqui, parece que eu finalmente cheguei no nível pra ser considerado um feiticeiro de grau 4. É quase nada, mas já é algo muito bom pra gente. Eu já consigo rivalizar com algumas maldições mais fortes. E eu também aprendi essa habilidade aqui do Smallpox Date. Eu não lembro muito bem o que ela faz, não. Mas, pera. Deixa eu testar. O que eu fiz? Ih, eu fiz alguma... Hum, o que é isso? Eu taquei uma berga de uma pedra no cara. Ah, que da hora. Tá, é... Você tá bem aí, amigo? Ah, ele tá tranquilão. E aí, parceiro? Você é inimigo ou é amigo? Ele é amigo. Ah, legal. Não entendi muito bem, mas legal, né? Inclusive, mano, o meu dano aumentou consideravelmente contra as maldições. O que, sinceramente, já tinha passado a hora. Ficar apanhando toda hora já não tava dando certo. E agora, com as habilidades que eu tô copiando... Eu acho que não vai demorar muito tempo pra eu conseguir derrotar, talvez, a minha primeira maldição de nível especial. Ó, tipo, essa aqui já tá bem fácil, ó. Com o meu ataque rápido, eu já tiro muita vida. E aí, com a minha barragem, eu acho que eu acabo com ela. Ó, de nível 2, não é mais um problema, inclusive, ó. Ainda dá bastante dano, mas eu posso aproveitar minha energia reversa, ativar isso aqui. E, nossa, que isso, cara? Mano, tem alguma coisa muito forte vindo atrás de mim. Eu só tô escutando barulho, mas eu acho que eu devia ir pra longe. Eu não sei porquê. Cês tão vendo esses poderes que tão aqui na minha mão? São as técnicas amaldiçoadas que eu copiei. Exatamente. Aqui em Jujutsu, meu poder é do Yuta. Que, além de ser incrivelmente forte, também é um... Copiador de técnicas amaldiçoadas, eu acho. Tanto que agora, eu tenho a Dotama Monomai. Que é isso aqui. Que são várias bolinhas de fogo. Também tenho essa aqui, que, sendo sincero, é um pouco destrutiva. Porque invoca uma baita de uma pedrona. E eu também tenho a Duezo, que é um daqueles humanos amaldiçoados que tinham aparecido. Essas aqui foram todas que eu copiei até agora. Além, é claro, da do Inumaki, que eu também copiei. Mas é diferente. Eu meio que consigo aqui, ó, o alto-palante. E aí eu consigo usar os poderes dele. Tipo... Eu vou usar o Explode. Tá vendo essa casa? Bem, não aconteceu nada com ela. Esse ataque não destrói nada. Eu também achei que ia destruir alguma coisa. E eu quero ficar mais forte, porque eu acho que agora... Eu sou um feiticeiro de grau 4. É... Deixa eu ver. Onde foi que eu vi mesmo? Aqui, ó. Grade 4. Ou seja, eu tô bem no começo. Eu tô bem mais forte do que quando eu parecia aqui no mundo. Mas, mesmo assim, eu ainda tô bem fraquinho. Fraquinho pra algumas coisas. Em outras, eu já consigo me virar. Por exemplo, se eu não estiver enganado, eu acho que eu já posso explorar aquela prisão. Portanto, que não tenha nenhuma maldição de nível especial, é pra eu ter um caminho bem fácil até lá. Inclusive, deixa eu tirar essas maldições aqui. E eu só quero ficar quando ela tá mal no Onomai. Sempre é difícil de falar o nome, mas vocês entenderam. Inclusive, olha só, tem... Nossa! Eu lembrei quem era você. Tá? Aquele ali é o bicho da Pedrona. Foi ele que jogou aquela super pedra em mim. Eu não vou conseguir derrotar ele, não. Tanto que, ó, tá vendo? Na realidade, aquele cara ali, eu tenho que desviar dele. É o Smallpox Date. É uma maldição que apareceu lá no mangá ainda. Eu não lembro se apareceu no anime também. Comenta aí. Mas peraí, deixa eu derrotar você aqui, que... Bem, é bem fraco. E peraí, pessoal. Ele tá atacando alguém lá, mas eu não quero mexer com ele, não. Peraí, eu tô escutando... Nossa, olha aquilo aí. Mano, usaram uma expansão de domínio ali, pessoal. Cara, deve tá rolando uma baita de uma batalha ali. E eu nem quero descobrir de quem é aquela expansão. Pode ser até mesmo do Smallpox, mas... Eu que não quero descobrir. Ô, peixe filha da mãe. Eu vou usar a minha técnica reversa pra curar. Ah, e é verdade, agora eu tenho a técnica reversa, que me cura. E além dela, eu também tenho... Peraí, não era isso. O domínio simples, que serve pra desativar ou combater expansões de domínio. Agora meio que eu não tenho a minha própria. Mas quando eu tiver, pode crer que eu vou usar. Eu posso deixar ela ativada, mas ela consome bastante energia. Apesar que eu cheguei no nível que eu recupero mais do que ela toma de energia amaldiçoada de mim. Caraca, eu tô ficando forte. Eu vou desviar daquele meio ali, porque eu não quero batalhar com aquele bichão. Quer dizer, não é nem questão de querer, eu não consigo mesmo. Mas antes disso, deixa eu aproveitar pra dormir no que sobrou dessa casa aqui. Porque eu garanto pra vocês que de noite as coisas não vão funcionar. Pelo menos de dia, a quantidade de maldições é bem menor. E eu posso aproveitar isso pra bem... Usar a Rika aqui pra detonar todo mundo. Meio que eu tô muito dependente dela, mas é o jeito, né? Ela faz parte da minha técnica amaldiçoada. Eu tenho que aproveitar. Inclusive, olha, deixa eu derrotar vocês aqui. E, mano, olha só a quantidade de maldição aqui. Tá, eu ativei o negócio errado e... Ah, cadê a Rika, cara? Rika, me ajuda, Rika, me ajuda, Rika. Tá, usa a técnica reversa pra curar bastante. Vai, Rika. Nossa! Mano! Ela acabou com todo mundo de uma vez. Caraca! Tá bom, né? Ela é bem bruta. Eu tenho que controlar um pouco quando que eu vou usar a Rika, porque senão fica muito fácil. Deixa eu derrotar umas coisas aqui pra ficar um pouco mais forte. Toma! Nossa, mas pera, usa a técnica reversa pra curar. Mano, os bichos aqui são fortes pra caramba. Ou eu que tô muito fraco. Eu acho que eu vou usar a fala amaldiçoada. Só que eu preciso de 500, eu não tenho. No final de tudo, a Rika ainda é o jeito mais fácil. Literalmente, cara, ela destrói tudo que tá perto. E, bem, você não tem como... não tá com nada. Ó, eu cheguei aqui e parece que não tem absolutamente nada. Eu jurava que essa prisão ia ter algo muito louco. Sei lá, até mesmo um dedo do Sukuna. Já pensou se o Sukuna entrasse no corpo do Yuta? É uma coisa que só vai ficar no pensamento mesmo, porque ia ficar muito roubado. Ó, esses de grade 3 aqui, eu vou ser bem sincero com vocês, que já tá ficando até fácil, ó. É alguns hits com a minha espada e eles vão de caixa. Esses outros aqui nem se fala, eles são muito fraquinhos. Toma você também. Tem que encontrar uns oponentes um pouco mais à altura. E, olha, não acredita, é o Jinpei? É o Jinpei, que da hora. Deixa eu matar esse cara aqui, ó. Ah, Jinpei, não bate em mim não, camarada. Eu acho que, inclusive, eu tô no mesmo nível do Jinpei agora. Ele apareceu bem no começo. Mano, o que que tá me dando dano ainda? Não tem nenhum bicho aqui, tem? Ah, eu tô começando a ficar com medo. Mas, ó, até que eu tô bem tranquilo. Eu tô conseguindo bastante fama e já já vou conseguir subir de grau. Nossa, cara. Esqueci o nome desse cara aqui, eu só sei que ele é um filho da mãe. Pera ali. Mano, o que que tá acontecendo ali dentro? Mano, tá rolando algo sinistro aqui. Deixa eu derrotar você. E tem umas maldições um pouco melhores ali na frente. Vou tentar derrotar elas. Deixa eu colocar que a minha energia é reversa pra funcionar. E derrotar esses peixes aqui, cara. Esse tipo de peixe aqui é irritante pra caramba. Toma, toma e toma. Perfeito. Energia amaldiçoada tem que funcionar aqui. Pera, quem é aquela personagem ali? Pera, nossa, tá. Eu quase achei que era outra coisa aqui. Ô, Rika. Nossa, a Rika não tá. Eu não tô com energia amaldiçada pra invocar a Rika. Talvez tenha ferrado. Talvez tenha ferrado. Tá, vai ter que ser no talento. Vai ter que ser no puro talento. Ou não. Eu tô ficando realmente forte por mim mesmo agora, ó. Inclusive, eu tô dando uns hits azuis. Eu não sei o que é isso, não. Ó, é como se fosse um crítico, mas eu acho que é crítico na realidade. Eu sei que tem uma chance de do nada eu usar um coco sem. Mas eu acho que é quando eu estiver bem mais forte do que eu tô agora. Ó, vamos dar uma olhada aqui nas coisas. E nossa, eu esqueci. Tem aquele baita daquele bichano. E eu tenho quase certeza que ele tá vindo atrás de mim, cara. Nossa, pera. Foge, foge. Filiz, foge. Ainda bem que eu não fiz minha casa pra ali. E ainda bem que eu não vou ser maluco de descer ali. Porque tem uma maldição de nível especial. E pior que ela é uma especial bem fraca ainda. Podia ser pior. A única parte boa é não sentir fome. Isso é uma parte muito boa. Com a quantidade de vida que eu fico recuperando. Se eu tivesse com fome, eu ia precisar de um estoque infinito de comida. Deixa eu tirar essa técnica que eu dupliquei. E eu tô com... Pera, eu dupliquei a do smallpox? Como que eu fiz isso? Ih, rapaz, eu não sei não. Inclusive, eu acho que tem um jeito aqui de eu fazer uma coisa, ó. Eu posso jogar ela no crafting, se não me engano. Ou pelo menos era o que eu achava. Eu queria copiar outras técnicas. Mas já que não dá, eu vou seguir meu caminho, né? Ah, não. Você de novo não, cara. Eu não quero arrumar confusão com esse cara, não. Eu sei que ele é forte pra caramba. Quer dizer, eu nem... Será que ele quer arrumar confusão comigo? É o Haruta Shigemo. Será que você quer arrumar confusão comigo? Ah, você é parceiro, mas você é vilão. Eu quero dar uma testada na Rika. Será que a Rika derram... Mano! O que é que foi isso, Rika? Não precisava, não. Nossa, foi só uma nele. Inclusive, eu consegui uma conquista de derrotar ele. Deve ter sido aqui, olha só. Eu tinha que ter... Nossa, eu tinha que ter derrotado algumas pessoas antes. Ó, Mimico Nanako eu já derrotei. Mas tem a Shul... A Negi Kuchihonei. E, pessoal... Nossa, a Tamonomai ainda tá aqui. Corre, freeze. Corre, freeze. Corre, corre. Corre, corre, corre. Mano, aquilo ali é uma maldição bem forte. Confia em mim. Inclusive, olha só. Não é você que o Toj usa? Ah, não. Nossa, ele tem que voltar lá. É o negócio que o Toj usa na cabeça. O problema é que a Tamonomai tá lá perto. Aí eu copiei a técnica dela de novo. Eu já tenho. Ah, não. Eu quero chegar lá, pessoal. Fiquei muito louco se eu conseguisse. Inclusive... Mano, o que tem um espírito aqui, velho? Sai daqui, cara. Sai, 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 sai. Ó, você vai ter uma barragem. Já foi. Mano, olha a quantidade de bicho que tá aqui. Ó, eu vou usar só uma vez, tá? Toma. Todo mundo derrotado. É a técnica do Inomaki, né? Ela é bem forte. Ó, foi por aqui que eu derrotei, cara. Se a Tamonomai não estivesse ali perto, eu conseguiria. E definitivamente eu não tô perto do nível dela. Ela também é de grau especial. Mas parece, né? Deixa eu dar uma olhada. Foi por aqui que eu morri. Ela ainda tá aqui perto. Não tá. Era aqui que ali. Nada. A Tamonomai não tá aqui perto. Ah, e aqui foi onde eu caí, cara. Eu não ia mais pra cima. Ó, com esses bloquinhos aqui eu vou conseguir subir. E foi bem aqui que eu derrotei. Será? Será que eu consegui... É... Não. Eu consegui uma Black Rope. É uma ferramenta amaldiçoada. Eu não sei pra que eu vou precisar disso aqui, sendo sincero. Mas tá bom, né? É... Algo pra deixar guardado. É que eu posso colocar na minha segunda mão? Posso, mas não faz nada. É, tá aí. Eu que não vou deixar isso aqui comigo. Deixa eu só dar uma última olhada aqui. E a Tamonomai ainda tá aqui. Deixa eu passar aqui por baixo numa boa. A Tamonomai literalmente tá em cima de... É, ela consegue me bater. Ela consegue me bater mesmo assim. Usa a técnica reversa. E aproveita pra meter o pé daqui. É o que eu posso fazer agora. E nossa, não, 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 não. Sai, 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 sai. Escapei, escapei, escapei. E não escapei, não escapei. Não consegui escapar. Definitivamente não. A Tamonomai ainda tá num nível bem diferente do meu. Não tinha outro Haruto aqui perto? Posso aproveitar pra derrotar ele. Agora eu sei que a Rika consegue. Quer dizer, eu acho que a Rika consegue derrotar qualquer um. Não, mentira. O Smallpox Date, eu acho que não. Dá pra fazer um teste, cadê ele? Ô, Rika, ó. Vai naquele cara ali, vai. Vai. Olha, mano. Cara, olha isso aqui, pessoal. Ele tá lançando tudo que ele tem em cima de mim. Será que eu dei muito dano nele? Eu quero testar, mano. Porque se a Rika der muito dano nele, talvez eu consiga derrotar. Nossa, ele usou a expansão de domínio. Usa o domínio simples. Tá, tô protegido. Quanto é a expansão dele. Usa a Rika. E nossa, olha isso. Nossa, ele tá com pouca vida. Ô, Rika, ajuda. Nossa, tá. Eu me voltei aqui pra frente. Nossa, pessoal. Energia amaldiçoada, energia amaldiçoada. Energia reversa, energia reversa. Nossa, eu fui afetado pelo domínio. Meu domínio acabou. Mas, pessoal, eu acho que eu consigo derrotar ele. Mano, a Rika é muito OP. Pera aí. Tá, tá. Ô, Rika. Ó, tá ali na frente, Rika. Derrota ele, derrota ele, Rika. Nossa, ele não derrotou. Ela não derrotou. Será que ele já tava com pouca vida antes e eu não tinha percebido? Não, ele tá com pouca vida mesmo. Nossa, cara. Tá, a gente pode derrotar ele, pessoal. Talvez ele não é tão forte quanto parece. Toma barragem. Barragem. Mas eu ainda dependo muito da Rika. Ô, Rika, derrota. Derrota. Boa, Rika. O problema é que quem fez tudo foi ela. Eu não ganhei absolutamente nada. Mais mesmo assim, cara. Que da hora. A Rika é bem mais incrível do que parece. O problema é que eu tenho que usar ela pra meio que deixar os bichos com pouca vida. E daí depois, eu mesmo termino o trabalho. É isso que eu não tinha entendido ainda. Ela não pode facilitar demais. Ela tem que ser uma ajudante. O que que tá acontecendo aqui? Toma você também. Toma. Você também. Deixa eu usar a energia reversa. Será que esse ataque de velocidade conta pra mim? Não sei. Mas, ó. Toma. E toma barragem. Todo mundo tomando dano pra caramba agora. Toma. Beleza. Usa a energia reversa pra caramba. Negócio não tá fácil, não. Inclusive, é. Tá de noite. Eu tenho que dormir urgentemente. Tá, tomara que tenha uma cama aqui perto. Cama, cama, cama. Cama urgente. Cama. Precisa de cama. Não, não tem cama aqui. Meu Deus. Meu Deus. Você precisa dormir, pessoal. Vocês não tem noção do perigo que é ficar aqui de noite. Olha isso. Tem uma audição aqui. E eu acho que essa é de nível 2. Ah, não. É de nível 3. Ah, tá de boa. Essa daqui é bem de boa, na realidade. Eu pensei que você era de nível mais alto. Mó paz. Toma. E eu vou derrotar você porque eu acho que esse aqui eu nunca tinha derrotado. Ó, tanca bastante até, hein, cara? Nossa. Não. Eu também não tanco muita coisa. Mas deixa eu dormir agora. Eu quero pelo menos conseguir subir de grade. Oh, um egg. É esse cara que eu preciso derrotar. Pera aí. Ô, Rika. Dá um hitzinho nele. E já deixa ele esperto. Desse jeito. Agora que você tá esperto, amigão, você vai ser derrotado por mim. Pronto. Perfeito. Derrotado. E eu ainda consegui a fama. Ah, bom saber. A minha teoria de que eu posso usar a Rika pra me ajudar é verdade. E olha, aquela primeira maldição praticamente que a gente vê no anime. Vou derrotar ela. Mas antes, deixa eu derrotar esse safadinho aqui desse de grade 3. E você de grade qual? Ah, ele é de grade 3 também. Ele é diferente. Eu achei que fosse mais forte. Ó, agora eu derrotei o Neg e eu tenho que derrotar a Larue. Eu encontrei ela. Ainda não. Mas se eu ver ela passando por aí, rapaz, eu vou lá e ajudo. Quer dizer, derrota, né? Eu sou um feiticeiro jujuto. Tenho que estar do lado do bem. Eu já tô muito tempo nessa vila toda destruída aqui. E talvez o segredo pra encontrar mais coisas seja explorar mesmo. Eu sei que tem tipo umas cabaninhas que se a gente derrotar elas, eu vou conseguir uns itens bons. É exatamente elas que eu tô procurando agora. Ah lá, rapaz. Eu falei que eu não tava maluco. Eu já tinha encontrado essas cabaninhas. Isso aqui dá umas recompensas legais. Aqui eu consegui... Ó, aquele martelinho do cara com a exposição de domínio de juiz. Ele dá dano? É, dá menos dano que a minha espada do Yuta. Mas tá, eu acho que já deu pra descobrir que existe mesmo o que eu tava pensando. Cara, essas maldições de nível mais baixo começaram a não fazer nenhum efeito em mim. Tanto em dano quanto na minha evolução. Se eu continuar só matando ela, eu vou ficar parado. Eu tenho que, pô, cair em viaturas um pouco mais fortes. Inclusive... Ué, que tipo de maldição é essa aqui? É um cogumelo, cara. Você me dá fama? Ah, me dá cinco de fama. Caraca. Eu sei que essa sintopé aqui parece ser muito opé, mas, bem... Ela é bem fraquinha, pra ser sincero. Com algumas barragens, ó... Vai todo mundo ser derrotado. Pronto. Eu posso ter sido um pouco muito maluco, mas meio que eu tô explorando durante a noite. Eu queria vir aqui justamente pra encontrar uns bichos mais fortes. Mas, pera. Aquele cara ali eu sei que é forte pra caramba. Eu não quero mexer com ele, não. Se possível... Ah, esse cara que eu tenho que derrotar, Larui. É... O problema é que ele é amigo. Mas, mesmo assim, ó... Eu vou colocar a Rika pra atacar ele. Pera, tá tudo tranquilo? Ô, Rika, ataca esse cara aí, por favor. Vai. Toma, toma. Será que ele deu muito dano? Não? Nem deu dano. E nossa, uma maldição de nível 2. Tá. Isso aqui, isso aqui vai dar muita fama pra gente. Eu preciso derrotar. Na realidade, eu nem tinha derrotado... Ô, você roubou minha kill, cara. Isso não se faz, não, viu, parceiro? Isso não se faz. Vou dropar aqui algumas coisas. No small box eu já tenho uma. Small box eu já tenho uma. Copiei várias vezes. Mas, ó... Vamos usar aqui a habilidade da Rika? Cara, mesmo a Rika não dá tanto dano nele. Ah, esse cara é bem mais forte do que parece. Muito mais forte do que parece, na realidade. Vem bem? Ele tá bem irritado comigo agora. Não era minha intenção, amigo. Eu sei que você tá me ajudando, mas você roubou minha kill, não. Tá, vai. Vai, Rika. Vai. Destrói ele. Destrói ele, Rika. Nossa, cara. Olha o dano. Toma, toma. Tá, a gente pode tentar derrotar ele. Eu posso só jogar na Rika. Nossa, cara. Nossa, corre, corre, corre. Corre. Eu tô parecendo Sukuna com a Mahoraga, mas eu tô precisando. Porque eu tô bem fraco. Nossa. Cura, cura, cura. Rápido, cura, cura. Rápido, cura. Rápido, cura. Mano, de tanto dar isso aqui, a minha energia reversa vai ficar insana. Tá, beleza. Rika, vai. Me ajuda, Rika. Nossa, Rika, eu não me ajudo em nada. Dá, dá, dá. Corre, 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 corre. Toma ataque de barragem. Toma ataque de barragem. Nossa, olha o dano que esse cara me dá, cara. Isso é impressionante. Ok. É, eu morri. Tá, eu definitivamente preciso ficar um pouco mais forte. E pra ficar mais forte, eu vou ter que derrotar maldições de grau 2. A gente viu uma lá e não é tão difícil assim. Na realidade, nada é tão difícil se eu tiver com a Rika. Só os mais muito fortes. Ó, eu sei que esses carinhas aqui não dão nada, mas você... Ah, ele é de grade 3 também. Não adianta de nada. E pera, a Rika... O ponto da Rika funcionou agora. Como é que eu tava maluco? Toma. Toma você também. Use energia reversa. Cara, o problema é que a minha energia amaldiçoada vai indo pra casa do caramba de tanto eu usar pra me curar. Ó, já tô zerado. Eu não tenho energia amaldiçoada agora praticamente. Tenho que esperar curar. Inclusive, eu consegui... Mano, pera, eu tenho uma ideia. Como tá de noite, tá aparecendo uns personagens bem fortes. Tipo... Ah, não. Você não é nenhum personagem muito forte, não. Mas, cara... Mano, que tanto de gente é essa aqui? Pera, tá. Ô, Rika, Rika. Me ajuda aqui, Rika. Nossa! Nossa, a Rika chegou. Ela derrotou todo mundo que tava na minha frente. Não sobrou ninguém. E você? Você é de grau 3, né, cara? Você coloca no seu lugar. Cara, eu não sei o que eu fiz, mas eu descobri alguma coisa. Eu consegui copiar uma técnica. É a do Teruro Bozo. Pera, o que eu acabei de fazer? Nossa, que técnica da hora. Ah, um humano transfigurado. Eu não queria derrotar você, não, amigão. Toma, que isso? Nossa, deve ser de alguma maldição que tava ali e me matou. Agora eu posso usar a técnica dela, que é tipo um giroscópio. Ó, toma. Quer dizer, giroscópio, eu tenho quase certeza que não é isso, mas eu achei o nome legal. Mas toma, caraca. Pera, mano, já que eu consigo copiar a técnica de todo mundo que me derrota, e se eu tentar focar em alguém um pouco mais forte? Ah, eu talvez tenha uma ideia legal. Como tá de noite, eu sei que tá aparecendo literalmente todo tipo de bicho. Vocês podem imaginar aí um dos personagens mais fortes. Se eu explorar, eu consigo encontrar. Esse era o meu problema com a noite, mas agora eu tô achando que é bom explorar de noite. Eu posso copiar a técnica. Se eu encontrar um gojô e copiar a técnica dele, aí vocês vão me chamar de gênio. E se não funcionar, eu só vou ser burro mesmo. Mas pera, deixa eu derrotar esses dois aqui, ó. É, tá bom ou não, mas... Não deu muito dano, eu esperava que fosse mais. Ah, esse parceiro aqui é parceiro, eu não sabia não. Tô usando toda a minha energia amaldiçoada pra me curar enquanto eu tô correndo. E também procurar algum personagem incrivelmente forte. Ó, tem outra das gêmeas ali, mas não é isso que eu tô procurando. Ah, olha aquela maldição de nível 3. Maldição de nível 3 também. Cara, maldição de nível 2 ou 1, eu tô aceitando. Quer dizer, não. 1, 1 eu tenho certeza que eu não consigo. Eu sou de nível 4 ainda. Deixa eu me livrar desses caras aqui que já tão me dando um trabalhinho. E nem é porque eles são fortes, é por causa da quantidade mesmo. E também porque eu tô sem energia. E pessoal, enquanto eu tava voltando, apareceu um Sukuna. Eu quero copiar sua técnica, Sukuna. E eu consegui, eu consegui. Técnica amaldiçoada do Sukuna. Será que eu consigo usar? Vamos ver. É o desmantelar. Nossa, eu consigo. Eu consigo. Eu copiei a técnica dele. Nossa. É um desmantelar um pouco nefado? É, mas mesmo assim, ainda é coisa pra caramba pra gente, ó. Toma desmantelar na sua cara aí, ó, rapaz. E eu definitivamente descobri que maldição de nível 2 ainda não é comigo. Eu posso estar muito forte, mas não no nível desse tipo de maldição. Mas sabe quem tá, pessoal? A rica tá nesse nível aí. Ela é de grau especial no anime, né? Aqui ela destrói esse tipo de NPC. Caraca, ele matou ela mesmo. Caraca, ela matou ele mesmo. Nossa. Mas agora eu tô com o desmantelar do Sukuna. Quer dizer, eu acho que é, porque parece bastante, ó. E a técnica amaldiçada do Sukuna é essa. É um monte de corte. Então acho que faz sentido. Deixa eu fazer um teste aqui nesse usuário de maldição aqui, ó. E aí, parceiro, tranquilo? Toma a técnica do Sukuna na sua cara. Nossa, quem tomou foi o outro. Coitado. Ó, vamos carregar e soltar. Nossa. É, eu ainda tô morrendo, mas... Quando eu ficar mais forte, essa técnica aqui vai ficar mais forte também. E aí, parceiro, de boa? Você tá afim de tomar um desmantelar na sua cara? Ah, não funcionou. Toma. Agora você vai tomar. Toma. Caraca, que da hora. Imagina se eu consigo copiar a expansão de domínio. Não, eu acho que aí o Wilton não conseguiria, não. Mas eu talvez consiga, ó. Ah, maldição de nível 3 aqui, ó. Ah, então toma o desmantelar. Nossa, é hit kill, cara. Ok? Esse negócio de copiar a habilidade é muito, mas muito mais incrível do que eu pensava. E agora que eu tenho isso aqui e pego em praticamente tudo que tá perto, vai ficar bem mais fácil de eu subir de grade. Mas coloca mais fácil nisso, inclusive. Ó, tem aqui. E aí, amigo? Tranquilão? Tá afim de tomar um desmantelar? Toma. Hit kill. Pode falar que aqui eu pensei em copiar a técnica do Sukuna, hein? Valeu a pena eu ficar explorando de noite e morrendo várias vezes. Talvez eu tenha conseguido uma das técnicas mais fortes de todas. E o melhor. Eu ainda posso conseguir a do Gojo e juntar as duas. Mas eu acho que isso ainda vai demorar um tempo. Tá vendo essa maldição aqui na minha frente? É, se eu carregar o poder que eu consegui da última vez, meio que eu deleto elas. Até porque esse poder que eu consegui é simplesmente o poder do Rei das Maldições, Ryomen Sukuna. Eu até achava que isso aqui era o desmantelar, mas vocês comentaram que na realidade é o Clivar. E eu não entendi muito bem, mas o que eu sei é que ele dá bastante dano. Dano suficiente pra eu não ter mais medo da maioria dos feiticeiros que estão aqui perto. Tipo assim, eu posso vir aqui, ó, e carregar o meu poder e dar muito dano. Inclusive, tem aquele maluco careca, olha só. Pera aí, sai daqui, maluco careca. Ô, Ryka, destrói ele aí, vai. Eu não posso depender muito da Ryka, pessoal, mas meio que ela me ajuda demais. Ó, eu tô com um delay de técnica amaldiçoada. Mas se eu carregar ela certinho, eu sei que eu derroto todo mundo que tá aqui perto. Ó, aqui tem um amontoado de camaradas. Deixa eu destruir todo mundo com uma técnica só. E pera, que isso? Nossa, eu tomei muito dano. O que me deu tanto dano? Se foi você? É, se foi você, amigão, sinto muito. Você pagou o preço. Deixa eu usar aqui a minha técnica reversa, que inclusive evoluiu. Ela tá no nível 2 agora. Ou seja, eu tô recuperando mais vida. E nossa, nossa, cara, tem um Zenin aqui. Mano, eu não posso mexer com o Zenin, pessoal. Eu não posso. Os Zenin são uma das famílias mais fortes de Jujutsu. E bem, eu não tô muito afim de arrumar confusão com deles. Nossa, nossa. Nossa, usa a técnica reversa, 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 reversa. Usa toda a técnica reversa que você pode. Nossa, não. Eu falei que eu não tinha medo, mas conta um Zenin. É um negócio diferente, rapaz. Tá louco? Ufa, eu acho que eu consegui escapar. O problema é que eu sou um gerado de energia amaldiçoada. Eu não tenho nada. Caraca, cara. Mano, ele ainda tá vindo atrás de mim. Pera, pera, pera. Entra na água, entra na água. E corre o mais rápido possível. E eu não tô enganado. Ele ainda tá querendo vir atrás de mim. O único jeito de despistar esse cara vai ser simplesmente ele entrando na água. Caraca, pessoal. Foi só eu falar que eu não tinha medo de nada que apareceu logo um maluco muito forte. Ele me matou. Pelo menos eu consegui copiar a técnica dele? Não, não consegui, não. Caraca, cara. Ele me deu um dano simplesmente absurdo de alto. E bem, essa aqui é a vila que vocês conhecem. Meio que ela tá um pouco destruída, né? Só um pouquinho. Eu acho que foi aquele smallpox date que acabou com tudo. Inclusive, eu até tenho o poder dele. Olha só. É esse aqui. Ele acaba com tudo porque... Deixa eu usar um bem aqui em cima. Porque ele faz isso aqui. E bem, dá pra perceber que ele destrói bastante coisa. Ele só para literalmente na pedra. Se não tiver pedra, ele não para. E pera... Ó, tá várias maldições aqui. Toma o clivar na cara. E deixa eu carregar mais um. Pronto. Esse poder que eu consegui copiar do Sukuna tá sendo simplesmente incrível de forte. Não é à toa, né? A técnica do Rei das Maldições. Deixa eu carregar ele aqui. E toma também. O problema é que eu tô usando muita técnica amaldiçoada que não é minha. E se um dia eu quiser ter a minha própria expansão de domínio, eu vou precisar usar as que são minhas. Tipo o Speed Attack. Ou também a própria Rika, né? Mas a Rika meio que é apelação. Ela dá muito dano. E eu não quero ser o Sukuna com uma Horaga e depender totalmente da minha invocação. Quero usar as minhas próprias habilidades. Tipo a de ataque de barragem. Antes ela não dava quase nada de dano. Mas agora já virou uma habilidade que eu posso contar. E olha só. Eu acabei de evoluir de grade. Agora eu sou de grau 3. Provavelmente com isso eu devo ter ganhado alguma técnica. Não, ainda não, cara. Mas isso é muito legal se eu tivesse ganhado. Agora, digamos que eu tô bem mais forte. E quando eu digo bem mais forte, pessoal. É bem mais forte mesmo. Tanto que o meu Speed Attack agora já dá um dano suficiente pra derrotar um usuário de maldição. E pera. Eu não posso esquecer. Eu tenho a técnica reversa pra usar. E um camarada pra derrotar. Tamo aqui. Ataque rápido. Ah, eu morri. Como é que eu morri, cara? Nossa, como é que eu morri? Eu acabei de evoluir de grade. Já deu pra perceber ali embaixo que eu ganhei novos corações, né? Agora eu tô com 4. Deixa eu usar o ataque de barragem aqui pra dar a testada. E nossa, cara. Eu tô bem mais forte que antes. Antes eu nem tinha grau. Agora eu já sou um de grau 3. Que é o mesmo grau dessas maldições que estão aqui no meu lado. Inclusive, olha só. Tem uma daquelas gêmeas aqui. Deixa eu testar o clivar do Sukuna. E dar uma olhada no dano. É... Amiga, é... Na realidade, eu acho que... Inclusive... Nossa, eu dei muito dano. Inclusive, eu acho que ela acabou indo de vasco justamente pro Sukuna. Falando em id vasco, eu preciso encontrar umas maldições mais fortes. Pelo menos de grau 2. Um lugar que eu lembro que tinha essas maldições é ali em cima. Eu acho que eu vou dar uma passada lá, pessoal. Aproveitar que agora eu tô super tunado no meu novo grau. E já usar o máximo de habilidades pra liberar logo a minha expansão de domínio. Essa eu quero ver o quão forte vai ser. Ó, já tô literalmente debaixo daquele lugar. E aí tudo que eu vou fazer é nadar. Na última vez aqui tava lotado de maldição nível alto. E bem, agora continua tendo. Ô, Rika, me ajuda aí, amigona. Ih, cara, olha que bicho feio, cara. Deixa eu usar a expansão, quer dizer, a técnica reversa. E juntar uma galera aqui na frente. Ó, vamos juntar todo mundo. E... Nossa, cara, que isso? Mano, eu tô tomando um dano muito alto. Ô, Rika, ajuda eu aqui, fia. Ajuda eu e... É, eu tô dando bem menos dano do que eu imaginaria que eu ia dar. Essa maldição aqui é de que nível? Caraca, ela é de nível alto. Ok, talvez a gente tenha uma batalha. Vamos dar uma olhada. Nossa, ele não deixou eu chegar perto. Tá, ô, Rika, me ajuda aí, fia. Nossa, ela chegou e já deu na cara dele. O problema é que aqui tem uns bichos bem feios. Que que é isso, cara? Tá, eu definitivamente vou ter que dar uma descida e carregar um pouco a minha energia. Nossa, nossa, não vai dar pra carregar, não. Tem muito bicho aqui. Cara, eu vou ter que usar toda a minha energia reversa. E mesmo assim, cara, tem muito bicho. Cara, essa montanha aqui tá um verdadeiro caos. Que isso? Será que com a técnica do Smallpox Date eu consigo fazer um estrago, ó? Deixa eu carregar ela ali em cima e toma. Ela é um ataque que não para até, tipo, derrotar praticamente. Deixa eu carregar o clivar aqui, derrotar todo mundo. Carregar outro clivar e... Ah, eu não derrotei ninguém. E aí, amigo, beleza? Toma. Toma você também. Toma o speed de ataque aí pra você ficar tranquilo. Toma. Derrotado também. Mano, aquele bicho nem a Rika conseguiu derrotar. Será que ele era grau especial? Não parecia, ele é muito genérico pra ser. Olha só, ele é gigante. Mas peraí, ô, Rika, dá um sacode nele e... É, ela deu. Eu só não descobri qual era o grau dele. Inclusive tem um mano transfigurado aqui na frente, mas eu vou deixar ele descansar aí. Fica aí, amigão. E o que eu tô procurando são maldições de nível mais alto. Ou grau, né? Ó, cheguei aqui em cima, tá lotado de bichos. É só a gente carregar o clivar e acabar com todo mundo. Tem até um feiticeiro jujutsu aqui do meu lado, olha só. Só que eu acho que eu meio que bati nele sem querer. E agora ele quer me... Quer acabar comigo. Sinto muito, amigo. É que eu meio que não tenho como mirar essa técnica do Sukuna. Todo mundo que tá perto. Ele tava. Daí ele tomou. Ó, voltei aqui pra cima e... Olha, esse cara aqui ele não quer me matar hoje. Da hora. Usar meu ataque de barragem aqui pra derrotar todo mundo. E já vim nesse bicho super feio aqui. Ô, bicho feio, rapaz. Toma aqui, ó. Barragem na cara. Mais barragem. Dá umas cambalhotas aqui, ó. Pra usar mais barragem. E terminar com... O speed de ataque. Toma. E, pessoal, olha só o que apareceu lá em cima. Mestre da expansão de domínio. Ou seja, agora eu posso usar a minha própria expansão. E, mano, ela gasta muita energia amaldiçoada. Cara, eu quero muito testar pra ver como é que ela tá aqui no mod. Porque no anime eu lembro que não tem. Mas no mangá tem. E eu já li. Ó, vamos dar uma olhada. Vou ficar só rodeando aqui enquanto tá carregando. Inclusive, olha só. Tem um cara que... Ah, é um usuário de maldição. Cara, eu precisava encontrar um bicho mais forte. Mas vamos usar a minha expansão. Expansão de domínio. Eu acho que é amor autêntico, não é? O da hora é que eu posso literalmente copiar todas as maldições que eu já usei. Cada espada dessa aqui é uma técnica amaldiçoada que eu já copiei. Tipo, aqui tem a do Smallpox Date. Aqui tem a da Tamamonomai. E aí eu posso pegar as espadas e conseguir as técnicas. Ó, já consegui duas do Ezo. Se eu pegar aqui, eu consigo uma da Tamamonomai de novo. Que é mais uma da Tamamonomai. Sério que não tem nenhuma do Sukuna aqui? Ó, acabou a expansão. E... Ué, eu vim parar aqui em cima. Isso aqui vai ser muito bom pra gente enfrentar os oponentes mais fortes que a gente quer encontrar. Porque essa expansão, se não me engano, ela tem aquele efeito de acerto garantido. Então todos os meus ataques vão funcionar. O que é, sinceramente, muito forte. Eu não esperava que eu ia conseguir minha expansão de domínio tão cedo, né? Mas eu que não vou reclamar. Geralmente, expansão de domínio é que é pra aqueles caras de grau 1 ou grau especial. Eu nem sou de nenhum grau tão forte assim e já tenho. Inclusive, deixa eu derrotar esse Haruta aqui, porque eu não gosto muito dele não, ó. Toma, Haruta. Ih, eu não tô dando dano nele. Agora, toma, Haruta. Amigão, se eu já passei desse nível aí... Inclusive, será que eu já consigo derrotar a Tamamonomai? Ela me deu um problemão lá no começo, mas agora eu tô consideravelmente mais forte. O problema é que a minha energia amaldiçoada agora tá meio drenada. Então não adianta nada eu querer vir enfrentar ela sem isso. Dando uma olhada aqui nas conquistas, foi mais ou menos aqui que eu desbloqueei a expansão, não foi? Exato, ó. Pra desbloquear ela, é só usar muita técnica amaldiçoada. E se eu continuar usando, eu vou conseguir usar o tipo de barreira aberto. E essa aqui que eu não sei o que é. E também tem amplificação de domínio. E isso aqui também. Meio que eu tô aprendendo. Eu até tô com a minha técnica reversa no nível 2. E tô quase chegando no semi-grau 2. Eu não vou chegar no grau 2 direto. Inclusive, tem os dedos do Sukuna. Se eu conseguisse encontrar um deles, ia ser insano. Mas eu ainda não sei como é que eu vou fazer isso. E pera, tá acontecendo uma baita de uma luta ali dentro. O que que é? Ah, parece que é o panda que tá lutando contra aquele careca lá. Ele chama o Gojo de papagaio, se não me engano. Cara, como eu não sou um oponente tão difícil e não é a Tamamonomai, eu acho que eu posso ajudar. Ah, o problema é que eu não consigo usar a minha expansão de domínio. Vai ter que ser a Rika mesmo. Ô, Rika, ajuda aí, rapaz. Toma! O problema é que agora ele ficou com raiva de mim. Mas, amigão, eu tô ficando mais forte. Eu não sei se você sabe. Talvez. Daqui a pouco não vai ficar tão fácil assim de me derrotar. Tá? Toma, toma. Opa, beleza. Cara, ele dá um dano considerável. Vou usar a técnica do Sukuna. E usar a minha técnica mesmo. Ih, quase que eu matei ele, cara. Nossa, eu morri. Pelo menos, como eu morri, a minha energia amaldiçoada voltou para zero. Ou seja, a gente tá tudo carregado. E eu posso tranquilamente voltar lá pra ter minha vingança. Eu acho que ele nem tinha uma técnica amaldiçoada na realidade. Tanto que eu não copiei. Eu acho que o panda talvez tenha. Mas, meio que ele já não é um meio que uma criatura amaldiçoada. É a técnica daquele cara das pelúcias. Vamos dar uma olhada aqui. E parece que deu de spawn. Eu queria encontrar a Tamamonomai de novo, cara. Eu queria testar a minha expansão de domínio. Será que ela tá aqui? Hum, tá. Talvez se eu esperasse ficar de noite, eu conseguiria encontrar algum oponente pra testar a minha expansão de domínio. Porque usar contra essas maldições de nível baixo aqui não vale a pena, não. Até porque eu já tô chegando no nível maior que elas. E, cara, essa habilidade do Sukuna é a minha favorita agora. O problema é que ela é só uma cópia. Imagine se eu tivesse os poderes de verdade dele. Ia ser insano, hein? Mas, olha só. Eu acho que ali naquela mesa tá rolando uma confusão. Eu já vou pra lá. Eu quero encontrar algum oponente mais forte. E que faça sentido eu tentar derrotar ele. Obviamente que eu não vou tentar confusão com, sei lá, o Gojo, o Geto ou o Sukuna. Mas eu acho que eu trocaria legal contra a Nobara ou alguns dos estudantes. Será que contra o Yuta? Não, contra o Yuta eu tenho certeza que não. E olha ali, tem uma Maki, cara. A Maki é forte pra caramba. Eu não conseguiria derrotar ela. Quer dizer, eu acho que essa Maki eu consigo. Agora a Maki, depois que ela fica toda ferrada lá, eu acho que eu não consigo, não. Tem um Jinpei aqui, mas o Jinpei eu acho que eu já passei do nível dele faz tempo. Ó, deixa eu usar aqui, ó, a técnica de cópia. Ele me bateu? Você tá me batendo, Jinpei? Ele tá me batendo, cara. Cara louco. Eu não fiz nada pra você. Ah, agora que você quer confusão? Então, ó. Já toma aqui. Exploda. Toma. Bem, eu acho que ele foi explodido. Só não acho que foi o suficiente, né? Porque ele tá vivaço ali. Inclusive, o que que tá acontecendo aqui? Alguém lançou um poder em mim. Pera, pera, pera. Calma. Nossa. Caraca. Ele me deu um dano considerável. Talvez eu não estou no nível do Jinpei como eu imaginava. Deixa eu usar o Clivar aqui, ó. Ia acabar com todo mundo. Cara, ia ser maluco se eu encontrasse um Sukuna e tentasse copiar outra técnica dele. Mas eu acho que eu nem consigo chegar na parte da luta que ele usa o desmantelar. Inclusive, será que eu conseguiria copiar a expansão dele? Acho que não. Deixa eu destruir todo mundo aqui. Porque o meu objetivo não é lutar contra esses caras. Mas pera aí. Isso aqui é um Fushiguro? Oi, um Fushiguro. E o quê? Por que ele tá me batendo? Oi? Nossa, ele tá brabo comigo. O quê que eu fiz pra você, Fushiguro? Ah, já que ele quer confusão comigo, amigão? Já que você quer confusão comigo? Ele realmente quer confusão comigo. Caraca, eu não fiz nada pra você, rapaz. Nossa. Cara, tá todo mundo me batendo. Eu não sei por quê. Eu tô voltando pra cá, mas parece que eles já desapareceram. Bom, tá bom. Se eu ver um deles, agora eu não vou ter perdão. Vou logo expandir minha expansão de domínio e já tentar derrotar eles. Porque eles vão me dar bastante fama pra talvez eu conseguir subir de nível. Olha só. Aquele cara ali, eu sei que é forte. Inclusive, ele tá lutando contra o Fushiguro, não tá? Exato. Olha só. Ah, pessoal, pera aí. Ah, eu usei a técnica errada. Tá, toma isso aqui. Não era isso que eu queria fazer. Ah, que porcaria. Inclusive, olha, eu liberei a amplificação de domínio sem querer. Eu nem tava querendo fazer isso, mas tá tudo certo, né? Tô usando aqui a minha energia reversa pra caramba pra curar a minha vida. Mas o problema é que eu tô bem fraco. Eu não sei por que eu tô me sentindo mais fraco do que antes. Agora que eu liberei a expansão de domínio, eu tô sentindo isso. Mas pera aí, agora eu tô com a expansão de domínio selecionada. Eu até podia tentar derrotar aquele grilo gigante que tem, que é bem feio. E, ué, você tá na paz comigo? Ué, por que que esses caras tão na paz? Tá meio que invertido. Os feiticeiros de Jujutsu tão com raiva de mim e os caras do outro lado não. Tá bom, né? Então, já que vocês tão com raiva de mim, deixa eu expandir a minha expansão de domínio aqui e já pegar os meus poderes, né? E, nossa, caraca, é expansão de domínio quanto expansão de domínio. Acabaram expandindo a outra expansão de domínio junto. Só que a dele é mais forte que a minha. Caraca, ó, tem o Itadori aqui, mas... O Itadori tá com raiva de mim também? Mano, até o Itadori não tá fazendo muito sentido não, mas agora ele tá com raiva de mim. Tá bom, Itadori. Então, toma minha expansão de domínio e agora sim eu vou fazer as coisas do jeito certo. E olha, eu consegui copiar aquela técnica do elefante, eu nem vi. Basta e boa aqui, olha isso, cara. Eu consigo juntar todas as minhas habilidades. Como o Itadori não tem uma expansão de domínio, meio que ele tá ferrado, amigão. Toma pra cá, agora cadê? Vai, toma aqui a da Tamamonomae. Aqui a do Ezo. Aí eu posso vir aqui e pegar mais uma. Aqui a do Sukuna, mas a do Sukuna eu tenho que tá perto e olha, derrotei. Ah, parece que eu consegui derrotar o Itadori até que bem fácil. Parte porque, bem, ele não tem uma expansão de domínio. Quer dizer, ninguém sabe qual é a expansão de domínio do Itadori até hoje, apesar que ele meio que usou. Deixa eu cancelar aqui a minha expansão porque não tem porque eu deixar ela aberta. Só tá consumindo energia. E, ah, não, 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 Maki, Maki, Maki. Nossa, a Maki tá com raiva de mim. Nossa, cara, ele tá muito dano. Nossa, técnica reversa, técnica reversa. Vou morrer, vou morrer pra Maki. Uh, corre, 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 corre dela, corre dela. Corre dela, corre dela. Sai, 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 sai. Ah, tá bom, Maki. Você quis me derrotar? Você quis me derrotar? É isso mesmo? Então, pera aí. Expansão de domínio. Ah, você não tem expansão que eu sei. Já que você não tem expansão, você vai tomar aqui, ó, das minhas próprias habilidades. E bem, eu tenho quase certeza que ela não tem chance. Quer dizer, a maioria não tem chance, né? Eu ficar copiando as habilidades é um bagulho muito bom. Deixa eu cancelar aqui a barreira porque eu também consegui copiar essa habilidade do elefante, né? Eu nem testei direito, só na expansão. O problema é que ela consome muito? Não, por que eu não consigo usar? Ah, eu fico 45 segundos sem usar a técnica amaldiçoada. Ah, parece que eu consegui a amplificação de domínio, clicando N. Eu não sei o que isso aqui faz, mas eu sei que eu tô com efeito. Será que tem alguma coisa a ver? Eu só sei que gasta bastante energia amaldiçoada. Talvez eu ainda não esteja no nível pra deixar isso ativado toda hora. Eu preciso passar de grade. Do jeito que eu tô agora, a minha energia amaldiçoada é menor do que o meu potencial. Meio que eu posso usar o que eu tenho, mas não toda hora. Inclusive, tem um Nanami ali? É o Nanami? É ele mesmo, que da hora. Será que o Nanami também tá com a raiva de mim? Não, não. Ele tá parceria comigo. E aí, parceiro? De boa? Eu gosto muito do Nanami. A técnica dele é da hora. Eu sei que aquilo ali aparece bastante maldição por causa dele. Então, deixa eu aproveitar aqui pra destruir ele. E não, não consigo destruir. Definitivamente não. Aquilo ali era um espírito de grade 1. Inclusive, eu consegui copiar o ataque dele. Olha só. Vamos usar no Jinpei aqui. Nossa, tá, ok. É bem forte. Mas, cara, o Jinpei, não sei porquê. Ele é muito forte pra mim, cara. E não era pra isso acontecer. O Jinpei, ele nem chegou a virar um feiticeiro completo. Ele me dá um dano absurdo, cara. Mas, peraí, Jinpei. Legal, legal, legal. Toma a minha expansão de domínio, então, amigão. Agora eu quero ver. Agora você vai ver como é que a banda toca, amigão. Deixa eu pegar aqui a minha habilidade, né? E pronto. Derrotado. Só com uma habilidade. Deixa eu cancelar a barreira. Pronto. Ah, amplificação de domínio. Dá pra ativar. É, mas não fez muita coisa. Será que amplificação de domínio, na realidade, tipo, eu consigo a habilidade dele? Comenta aí. Porque apesar de eu ler o mangá, tem muita coisa que eu ainda não entendo. Tá vendo essas maldições aqui na minha frente? Elas não são nada pra mim. Eu literalmente consigo derrotar elas com... Como é que eu posso dizer? Um ataque. É, eu fiquei bem mais forte de um tempo pra cá. Forte o suficiente pra morrer pra esse bicho aqui. Sim, eu não tinha percebido que tinha um bicho imenso ali do lado. E falando imenso, eu descobri uma nova coisa pra minha expansão de domínio. Até porque sim, eu consegui finalmente chegar nesse nível. O que me deixou extremamente forte. Inclusive, olha só, tem uma Mewa ali. Ok, Mewa, eu acho que você vai ser minha cobaia. Se eu usar minha expansão de domínio aqui e ficar com a técnica do Sukuna em primeiro, meio que todo mundo que tá aqui toma os efeitos da minha habilidade. Tanto que a Mewa se foi, né? Inclusive, não fui eu que descobri isso aqui, foram vocês. Eu meio que não lembrava, barra não sabia. Acabou que além de conseguir copiar as técnicas, tipo essa técnica da Uraume aqui, eu também consigo usar o acerto garantido da minha expansão de domínio com a habilidade de outros feiticeiros. Tipo a técnica do Sukuna que eu usei aqui. E sinceramente, isso aqui me deixou num nível absurdamente alto agora. Tanto que eu posso derrotar quem eu quiser. Eu tô num grau bem baixo, mas um grau baixo com uma expansão de domínio. O que meio que compensa as coisas. Ó, deixa eu usar o meu clivar aqui nesse... Ah, não. Eu tô com cooldown de técnica. Deixa eu derrotar todo mundo que tá aqui perto. Usando... Cadê? Ataque de barragem. Aqui! Toma! Eu quero pelo menos evoluir a minha técnica reversa, que é o que me cura desse jeito aqui. E até mesmo passar de grade. Mas o mais importante é conseguir novas técnicas. Eu quero usar a minha expansão de domínio combinando com outras técnicas ainda mais fortes. Inclusive, ali na frente tem aquele meio grilo super feio. Mas peraí, olha só que bicho feio aquele ali, cara. Meu Deus, meu Deus, que bicho feio. Sai, 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 bicho feio. Sai, 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 bicho feio. Nossa, que isso? Pessoal, eu irei morrer. Eu estou com pouca vida. Mas pelo menos, agora dá pra gente usar a nossa expansão de domínio num potencial absurdo. Tá vendo toda essa confusão aqui na frente? Expansão de domínio. E bem, como eu estou fazendo as coisas do jeito certo, todo mundo tá tomando clivar aqui perto. Literalmente, quem estiver na minha arena, ou quer dizer, na minha expansão de domínio, vai ter um mau ataque. Ó, inclusive aquela maldição aqui, ó. O problema é que ela é de grau 1. Então, mesmo eu sendo muito forte, não é o suficiente pra derrotar. Ai, cara, o problema é que eu estou gastando muita energia. Talvez a gente não consiga derrotar ela mesmo assim. A minha energia amaldiçoada tá acabando. E essa porcaria desse bicho que eu ando no teleporte, olha isso. Boa! Ai, cara. Nossa, ele tá com pouca vida. A gente pode derrotar, derrotamos! Boa! Ah, e eu consegui uma... Como é que eu posso dizer? O que é isso? É uma foice mal amaldiçoada. E, meu Deus, o Sukuna aqui não sai! É, pessoal, tem um Sukuna aqui perto, fundido com o Megumi. Será que eu consegui a técnica dele? Não, não, eu posso tentar conseguir a técnica dele, né, pessoal? Agora, meio que eu tenho a técnica mais fraca dele. Vai que eu consigo pegar outra? Ó, ele me destruiu ali e eu consegui outra técnica. Será que é a mesma? Ó, vamos usar e... Não, eu acho que é a mesma, pessoal. Não mudou nada. Inclusive, olha o Nuz gigante que ele spawnou ali. Não, ele ainda tá bravo comigo. Eu esqueci, mas ele não é muito amigo. Eu até consegui copiar a técnica dele de novo, mas... Eu acho que todas mesmo que ainda são o desmantelar. Ou, quer dizer, o clivar. O problema é que esse filho da mãe tá me dando o spawn kill. Mas, ó, deixa eu carregar aqui a habilidade. E, ó, pera. O efeito é diferente, pessoal. Será que eu consegui a técnica diferente também? Ó, vamos dar uma olhada. É, 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 é diferente. Só não é diferente o suficiente, porque o Sukuna de verdade tá ali do lado. Mas, mesmo assim, cara... Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos chegar aqui perto, usar a técnica e... Ah, eu acho que é a mesma que a gente já tinha. Eu só tô sentindo que ela tá dando mais dano. Qual era que eu já tinha? Era essa aqui, não era? O custo de energia amaldiçoada é o mesmo. Vamos dar uma testada aqui pra ver se é a mesma? É, parece ser a mesma. A gente só meio que fatia todo mundo que tá perto. Eu queria copiar a outra, mas não tá tão ruim, não. Inclusive, deixa eu limpar esses símbolos aqui que eu já morri pra caramba aqui perto. Também vou carregar a técnica amaldiçoada aqui. Pronto, todo mundo derrotado. Pronto, tudo limpo. Quer dizer, tem mais uma ali. Prontinho, limpei tudo. O grande problema que me fez morrer tantas vezes foi aquele camarada, né? Um Sukuna. E pra variar, ainda é o Sukuna no corpo do Megumi. Que é bem forte, pra ser sincero. Falando em Megumi, eu até consegui a técnica do elefante máximo. Que aquele é elefante rosa. Ó, será que eu consigo usar assim? Tem um alvo? Consigo, ó. Meio que eu lanço uma super bola d'água. Inclusive, eu não testei, mas como é que funcionaria se eu usasse essa técnica em primeiro? Será que a minha expansão de domínio ia utilizar ela? Mano, tem algo acontecendo. Ah, é a Ange, olha só. Exatamente. Inclusive, ela é bem forte. Mas eu não quero mexer com ela, não. Eu queria dar uma testada na minha expansão de domínio com um oponente um pouco mais forte. Mas essa aqui eu tenho certeza que eu não consigo derrotar. Nossa, o que é isso? Nossa! Caraca, bem que eu falei que ela era forte, né? Nossa, mano. Ela acabou com aquela maldição. Ela lançou um super ciclo e acabou com todo mundo que tava perto. Eu não sei se agora eu consigo enfrentar maldições de nível 1. Mas as de nível 2, eu acho que eu consigo fazer um estrago, vai. Vamos lá. Expansão de domínio. E eu coloquei a do Sukuna, eu coloquei a do elefante máximo. Será que... Não, olha só. O ataque foi pra cá. Meio que tá indo nas pontas. Ué, não faz muito sentido. Deixa eu usar aqui, ó. Porque vocês vão tomar muito dano e eu também. Acabou que a melhor combinação é a gente usar a técnica do Sukuna mesmo. Ela é mais forte. Inclusive, se eu segurar a espada do Yuta, acontece alguma coisa? Não, até que não. Não tem jeito, pessoal. A melhor técnica até agora de combinação que a gente encontrou foi justamente usar a combinação do meu ataque com o do Sukuna. Não é meio que uma combinação. Eu só copio e uso o acerto garantido da técnica. Ó, eu tô escutando explosão. Ou seja, a gente tá tendo alguma confusão aqui perto. Eu acho que eu descobri onde é que tá rolando. Esse tem um Jinpei ali em cima? É esse mesmo, ó. Aquela Jellyfish lá. Também tem outro cara ali embaixo. Eu não quero me meter naquela confusão, não. Tenho que achar uma confusão um pouco mais tranquila. Tanto é uma confusão quanto um daqueles caixotes de técnica. Aquilo vai ser muito útil. Inclusive, olha só. Pera, quem que é você? Um Shikigami? Tá, eu acho que aqui é um bom lugar pra gente expandir a expansão de domínio e aproveitar a combinação com a nossa técnica. Porque olha isso, pessoal. Todo mundo que tá aqui dentro tá tomando dano. A gente já derrotou todos os que estavam aqui perto. Tinha o Jinpei, tinha todo mundo. Mas no final, a minha expansão de domínio é incrível. Prontinho. Derrotando todo mundo num piscar de olhos. Inclusive, eu acho que é desse exato mesmo jeito que eu vou ficar mais forte daqui pra frente. E eu vou aproveitar que agora tá de dia pra tentar encontrar os caixotes. Eu sei que tem vários itens que são incríveis que a gente pode conseguir de lá. Até mesmo algumas ferramentas amaldiçoadas melhores do que essa espada do Yuta. Por sinal, eu até coloquei a minha skin aqui porque eu não sou mais um estudante Jujutsu. Agora que eu tenho a minha expansão de domínio, eu acho que eu já passei desse nível. Apesar que eu ainda sou de grade 3. Já já eu consigo chegar na semi-grade 2 pra depois chegar na grade 2. Vai demorar um tempo. Ou nem tanto tempo assim também. Se eu conseguir alguma ferramenta amaldiçoada muito incrível. Ou até mesmo um upgrade de nível. A gente já consiga passar disso. E sinceramente, eu tô bem animado pra testar isso logo. Até porque eu tenho a sensação de que esse potencial do Okotsu não tá totalmente liberado. A gente pode ficar bem mais forte do que a gente tá agora. E olha, pera, pera. Eu não tô maluco. Eu tinha encontrado um daqueles caixotes aqui na frente. E veio uma faca. É, é só uma faca. Por que, caramba, eu vou precisar de uma faca, pessoal? É literalmente uma faquinha. Eu tenho uma espada super catanosa aqui, gigante. E aí, o negócio me dá uma faca. Eu não preciso nem falar que eu não preciso disso aqui, né? Quero tesouros realmente bons e que me ajudem. O único problema é que essa espada aqui é muito boa. Então é difícil de bater nela. Mas não é impossível, né? Vamos continuar explorando. Porque aquele tipo de lugar é onde tem maldição pra caramba. E como é bem compacto, eu uso a minha expansão de domínio. E só aproveito. Essa pirâmide aqui, mas eu não vou mentir. Eu tô com bastante medo de entrar nela. Porque não tem como escapar. Oh, e olha o que eu falei. Tá cheio de maldição aqui. Eu nem preciso abrir minha expansão de domínio às vezes. É só carregar minha técnica mesmo que ela já faz um trabalho bom. Quer dizer, não é técnica minha, né? É a técnica do Sukuna. Eu só roubei pra mim. Roubei não, eu copiei. É porque ele tá tranquilão com a técnica dele ainda. Prontinho. Deixa eu usar a técnica reversa pra me curar. E olha, tem um bicho que parece ser forte ali. Mas ele provavelmente não é mais forte do que a rica, né? Porque a rica é absurda. Toma, toma. E peraí. Nossa, esse cara aqui é forte, hein? Que grau ele é? Ah, ele é de grau 3 só. Caraca. Não parece não, amigão. Ele é muito forte pra ser de grau 3. Mas mesmo assim, eu já sou de grau quase 2. Eu acho, né? Porque, pra ser sincero, eu acho que eu merecia já um grau especial. Apesar que eu tenho quase certeza que eu tomo um couro pra uma maldição de grau especial. Falando em especial, pessoal, eu acho que a gente tem um combo. Tem quatro caixotes desse aqui. Eu não sei se vocês estão vendo, mas lá atrás tem outro. Então, aqui vai ter um que veio o machado da Mei Mei, que não dá um dano melhor do que a minha espada. Quer dizer, dá sim, mas a velocidade é menor. Provavelmente isso aqui deve ser muito bom. Eu vou deixar guardado. Tem a espada do Kusakabe. Eu tenho outra espada aqui que eu vou jogar fora. Deixa eu jogar isso aqui também. Vai isso aqui pra fora também. E bem, eu tenho muita técnica copiada aqui. A do elefante máximo eu já tenho, não tenho? Não, eu tô com várias do Tsukuna. Joga essa fora, essa fora. Essa da Uraume. Eu nem lembro quando eu consegui, mas basicamente essa aqui é uma técnica de gelo. Ah, não. Eu usei errada. É aqui, ó. Essa é a técnica. Deixa eu carregar ela aqui. Porque meio que... Como é que eu posso falar pra vocês? Ah, eu usei a técnica errada de novo. Que burro. Era. Ovelha, você vai ser minha cobaia. Meio que eu faço um picolé gigante. Até que eu usei na expansão de domínio. Tá vendo? É isso aqui. Eu viro um picolé gigantesco. O único problema é sair daqui. Mas pronto, consegui. Ó, vamos dar uma olhada aqui porque aqui tem a Nagnata. Se não me engano, quem usa essa arma aqui é a Maki. Na primeira temporada, eu acho. Ela é uma arma de 6 de dano, mas o nível de maldição dela é menor do que a minha espada. Ela dá mais dano, mas é mais lenta. Não sei se tá tão bom assim, não. E se não me engano, não era pra ter mais uma aqui? Pô, eu tô louco. Pessoal, eu peguei quantas? Isso. E isso aqui? Ué, tá faltando duas caixas. Mano, eu tô louco. Peguei três caixotes? Foi essa e essa, não foi? Ih, rapaz. Eu acho que eu posso ter quebrado, sem querer, com alguma das minhas habilidades amaldiçoadas. Ei, que burro, cara. Nossa. Eu podia ter pego mais uma ferramenta legal. Mais uminha delas aqui na minha frente. E olha a espada Black Sword. Ela é uma espada que dá 5 de dano. Eu lembro de ter visto ela já, mas é uma espada meio básica, não é? Ela não parece ter nenhuma habilidade. Inclusive, nossa, eu fiz uma besteira gigante. Eu derrotei um corvo. E, bem, eu tenho quase certeza que a B6 é mais forte que eu. Quer dizer, na realidade, eu tenho bastante certeza. Principalmente que eu tô com o machado dela, então acho que ela não vai custir muito. É um pouco de loucura eu tentar procurar caixotes durante a noite, mas... Eu sou um pouco maluco e... É mais loucura ainda explorar pra conseguir isso aqui, né? E olha só o Itadouro. Opa, e aí, Itadouro? Pera aí. Deixa eu ver se eu tô forte mesmo. O Itadouro pode ser uma boa luta pra gente. Porque, olha só, a gente tá dando muito dano nele e eu consigo manter. Dá pra manter a expansão de domínio enquanto o Itadouro tá tomando um cacete. Olha isso. Nossa, Itadouro. Foi fácil demais. É, eu acho que eu tô ficando incrivelmente forte. A gente derrotou o Itadouro como se não fosse nada. O problema é que a Anuja ficou com raiva de mim. Nossa, corre. Corre como se não tivesse amanhã. Corre, 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 corre. Nossa. Nossa, eu tenho uma centopeia. Cara, era uma péssima ideia eu explorar agora. Mas eu realmente quero conseguir uma coisa daquelas casinhas. Mas, pera. Nossa, olha que amanhã que reviveu, gente. Pô, não vai reviver o Toji de novo não, viu? Pera, pera. Corre, 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 corre. Nossa, eu tenho que entrar numa casa e dormir urgentemente. Enquanto isso, vai técnica reversa. O, 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 diz que tem, diz que tem uma cama aqui. Cama, cama. Sai, 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 deixa eu dormir. Não é que ele deixou dormir mesmo? Caraca, cara parceiro. Ai, ai. É, tem algumas maldições um pouco mais fracas aqui, mas... Cara, isso aqui já tá começando a ficar fácil. A gente já passou desse nível. Mas eu ainda quero... Oh, um gatito. Como eu tava falando. Eu ainda quero encontrar uma coisa muito específica. Mais uma delas aqui na frente. E... Ah, arma do Nanami, que da hora. Meio que... Como é que eu posso dizer? É meio que um facão enfaixado. E dando uma olhada aqui, eu acho que o dano é quase igual o da minha arma. Não, eu acho que é bem menor. O dano que eu tô dando aqui é bem baixo. É, na realidade, o dano é igual. Não, é maior, mas a velocidade é menor. Por isso que dá a impressão que dá menos dano. Mas infelizmente, a arma do Nanami não é o que eu tô procurando. Ó, aqui na frente tem mais uma que veio a Nagnata de novo. Eu já tinha. Mais um aqui na frente que vai vir aquele martelito do... Do cara que tem expansão de domínio de juiz. Eu esqueci o nome dele. Não lembro muitas vezes. Mas, é... Eu já tinha pego esse aqui também, não é muito bom, não. Opa, uma espada diferente. Ah, é a espada da Miua. Eu tenho quase certeza que isso aqui é bem ruim, na realidade. Porque é a espada da Miua. A Miua nem grau 1, eu acho que ela é. Mas aqui está o que eu tava procurando a todo esse tempo. Pra ser sincero, eu nem tava esperando conseguir isso aqui tão cedo. Tava procurando uma outra coisa. E se isso aqui viesse, eu já tava felizão. É exatamente um dos drops que podem vir daquela caixa que eu tô quebrando. E digamos que o que eu tava procurando era... Ah, como é que eu posso falar pra vocês? A Playful Calde. Porque ela dá 11 de dano. E é muito rápida. Mas bem, eu acho que os 6 olhos já é alguma coisa, né? Tanto que eu posso ativar eles e desbloquear uma das habilidades do Gojo. Eu acho que não vai ter nada que eu possa usar aqui. Meio que com essa habilidade aqui, pessoal. Todos os meus ataques de maldição tem o custo reduzido... É... Um pouco mais da metade. Exatamente. Essa habilidade aqui é simplesmente incrível. E ela também permite que eu possa usar a infinidade. Mas isso aí é só se eu tivesse a técnica do Gojo. Como eu não tenho ainda, eu posso aproveitar, né? Agora eu posso usar a rica custando só 15 de energia amaldiçoada. É quase nada, pra ser sincero, pessoal. Eu posso fazer minha expansão de domínio gastando 125 só. Inclusive, olha só. Agora eu consigo ver os bichos, olha. Eu consigo ver a vida deles, que da hora. Olha, cara. Eu acho que é todas as habilidades do 6 olhos. Mas eu acho que é só por isso. E agora que eu percebi, mas as minhas técnicas não estão um pouco diferentes, não? Ó, deixa eu vir aqui. E como é que tá cheio de usuários de maldição... Deixa eu bater em um deles e ativar minha expansão. Vamos ver como é que vai ficar as coisas aqui, pessoal. Olha isso! Todo mundo derrotado de uma vez só. Fácil assim. Deixa eu cancelar a expansão de domínio. E já até mesmo usar aqui, ó. A minha técnica reversa. A parte boa é que eu não tô gastando literalmente nada. Nada. Nem um pouco de energia mais. A minha expansão de domínio normalmente é drenar toda, toda a minha energia amaldiçoada. Mas agora eu acho que não deve ter gastado nem 200. E mesmo que eu tenha ativado. Cara, eu acho que isso aqui me deixou incrivelmente forte. Também deu uma mudada nos meus ataques. Eles estão saindo, tipo, uma aura. Ó, deixa eu ver. Não, aqui não tá mostrando. Mas quando eu invoquei a rica, deu pra ver, ó. Meio que tá saindo essa aura vermelha agora. Eu quero realmente esperar pra ver como é que eu vou ficar agora que tá de noite com os 6 olhos. Inclusive, deixa eu vir aqui e derrotar ela. Pronto. Me dá aí um pouquinho de fama. Nossa, caraca, você me dá um dano legal, hein? Mas você não é mais forte que eu, não. Calma aí. Eu não sei se reduziu a quantidade de energia que eu gasto na técnica reversa. Mas eu tô sentindo que diminuiu um pouquinho também. E enquanto tá de dia, nada em... Enquanto tá de dia também, nada impede de que eu continue procurando aquelas caixinhas lá. Até porque os 6 olhos eram uma das melhores recompensas. Mas não uma das que eu tava procurando. Um dedo do Sukuna ou a Playful Kaldi, Ugi Ugi. Quer dizer, não, eu acho que eu falei besteira. Ugi Ugi é a técnica do todo. Eu tô falando besteira, pessoal, desculpe. Eu esqueci o nome, mas é Playful Kaldi. Tem outro nome lá na anime, em japonês, mas... Era aquilo lá que eu tava querendo. Consegui encontrar mais uma delas e... O que que eu vou conseguir aqui? É, mais um dos martelitos. Eu acho que agora eu podia literalmente tá com dois. Mas falando nisso, eu acho que a temporada de caça começou. Já tem gente pra caramba aqui perto. E bem, eu acho que tá na hora de eu aproveitar minhas habilidades novas. Expansão de domínio com o Clivarra do Sukuna. E agora a gente só vê a mágica acontecendo. Tanto que eu acabei de chegar na fama 2. Deixa eu desativar aqui a minha expansão. E peraí, eu não gasto energia amaldiçoada quando eu tô com a expansão agora? Nossa, que legal, velho. Não, na realidade o que aumentou foi a minha fama. Eu ainda tô no semi-grade 2. Quer dizer, quase chegando lá. Tá bom, né? Eu que não vou reclamar. Até porque pra chegar lá, eu vou precisar derrotar uns camaradinhas até ficar mais forte. E... Ai, cara. Se eu tivesse com a minha expansão de domínio, esse cara tava muito ferrado. Pera, pera. Ó, já tá quase voltando. Ah, expansão de domínio. Pronto. Ativada com o Clivar do Sukuna, amigo. Ai, ai. É só escutar o barulhinho e a vida do bicho indo pra casa do caramba. Perfeito. Cara, eu tenho quase certeza que com os 6 olhos eu não tô gastando energia amaldiçoada direito. Ele reduziu tanto que as minhas habilidades simplesmente ficaram insanas. É, eu acho que os 6 olhos foi bem melhor do que eu pensava. Tá, talvez eu deveria agradecer que eu tenha conseguido ele e não a Playful Cloud. Olha isso, pessoal. Mano, os bichos não me dão dano. Quer dizer, eles me dão dano, mas eu tô recuperando com a técnica reversa. E agora é praticamente infinita, porque eu não tô gastando energia. Caraca, que da hora. Ó, eu posso até mesmo derrotar esse cara aqui, ó. Pera aí. Toma, derrotado. E cara, eu precisava encontrar um oponente mais forte, que ele vai me dar bastante fama fazendo eu evoluir logo. Inclusive, eu não tinha percebido, mas os 6 olhos me dão a visão noturna. Caraca, que da hora. Tô enxergando no escuro e olha um Megumi Fushiguro. Pera. E aí, Fushiguro? Tranquilo, amigão? Espero que você esteja preparado para minha expansão de domínio. Todo mundo que estiver aqui agora tá ferrado, viu? Ó, só escutar o barulho. E como eu não gasto energia, eu posso deixar minha expansão de domínio ativada, rapaz. É só ir escutando o barulho. E ó, o Larui, que a gente não tinha derrotado. Agora, meu, eu acho que ele vai ser derrotado, né? Olha isso, cara. Mano, isso é muito op. Eu tô recuperando a energia. Caraca, velho. Pera aí. Cancela a expansão de domínio. E pronto. A gente acabou de chegar no nível 2. Quer dizer, no semi-nível 2. Eu não sei se eu já consigo derrotar o Smallbox. Meu Deus, o que que me deu tanto dano? Cara, alguma coisa ali me deu muito dano e eu devo ter copiado a técnica, não? Não, pior que não. Caraca. Mano, o que que era aquilo ali? Ah, eu copiei a técnica daquele Slug também. O que que ela faz? É só meio que um peidinho, praticamente. Ó, tem outro Megumi aqui. E ó, Megumi. Espero que você esteja preparado pra minha expansão, amigão. Quer dizer, eu tenho quase certeza que você tava preparado, mas... Não é suficiente não, cara. Relaxa, ó. E nossa. Tá, pera, pera. Domínio simples. Nossa, ele invocou uma Horaga? Não acredito. Nossa. Eu acho que eu consegui derrotar ele antes dele invocar uma Horaga. Mano, eu fiquei nisso aqui de ser derrotado. Literalmente, se ele invocasse uma Horaga, era game over, cara. Eu não tô definitivamente no nível pra conseguir derrotar uma Horaga. Mas é aquele grilo que já tá aparecendo faz um tempinho e eu tô. Mas, primeiro, eu tenho que esperar minha expansão de domínio voltar, né? Eu acho que é importante. E ó, eu consegui uma roupa de Zenin. E desde quando eu tenho isso aqui? Eu consegui uma calça Zenin, cara. Deixa eu jogar aqui algumas coisas fora, isso que eu não vou precisar. Principalmente uniforme, porque... Rapaz, a minha roupa é mais bonita, né? Nossa, tem uma anja. É, eu acho que o grilo gigante lá a gente não vai conseguir derrotar, pessoal. Deixa ele lá que... Bem, ele já foi derrotado. Cara, será que tem mais algum oponente aqui mais forte? Mas o que que o Itadori tá atacando a Mewa? Ué, o que que ela fez? Ah, não. É o Charles Bernard. Tá bom, tá bom, galera. Vocês tão muito brigandinhos aí? Deixa eu deixar a briga legal pra vocês, ó. Isso, nação de domínio. E toma todo mundo que tava aqui perto. Nossa, até o Yaga que tava de bobeira vai tomar. Coitado, hein? Olha isso, cara. Nossa, alguém invadiu meu domínio e me derrotou. Eu não sei quem foi, mas eu também tô com medo de descobrir. Nossa, que bicho feio! Nossa, o que que é aquilo ali? Mano, mano, tem um bicho muito feio ali na frente. Muito feio mesmo. Ó, mano, tem bicho pra caramba que perde de mim. Deixa eu expandir o domínio e acabar com todo mundo. Pronto, melhor. Desse jeito aqui tá melhor pra mim, mano. Eu cancelo a expansão. Cara, mano, que bicho feio é esse? Nossa, foi ele! Mas peraí. Ah, você não tá me dando tanta dança não, amigão. Nossa, tem um espírito de grau 2 aqui do lado. Tá me combando, hein? Pera, nossa, eu não consigo. Eu tô com fatiga, eu acho. Calma, deixa eu usar a técnica reversa aqui. Aproveitar todo o potencial dela. De chegar aqui no meio de uma galera que quer me derrotar, né? Ah, peraí. Tá, ele me lançou pra cima desse elefante. Pera, pera, pera. Usa a técnica reversa primeiro. Técnica reversa, se cura pra caramba. Chega aqui perto dele. Não. Conseguir um dos poderes do Satoru Gojo tá sendo um verdadeiro sonho aqui em Jujutsu, pessoal. Porque eu literalmente posso ver um cara que eu quero derrotar. Expandir minha expansão. E bem, só esperar a mágica. Cara, isso é muito bom. Olha isso. Esse cara aqui é do jogo do abate. E a gente derrotou ele como se não fosse nada. Falando no jogo do abate, eu não tinha percebido. Mas eu copiei várias técnicas novas. Olha só. Eu tenho essa aqui, que é a da Kuchine Kuchisake Onna. Mas ela tá em delay. Pera, eu preciso não sair em delay pra conseguir usar elas. E principalmente, enquanto tá voltando, eu posso aproveitar pra derrotar uns feiticeiros mais fracos. Tipo essa Nobara da escola técnica. Não é a Nobara do... Nossa, pera, 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 pera. Alguma coisa me deu um dano absurdo. Não foi a Nobara, foi? Cara, não foi impossível que foi ela. Pera, pera. Agora você tá com pouca vida, hein, Nobara? Ó, mais um, mais um, mais um, mais um. Pô, derrotamos. Caraca. Mano, tem... Ah, tá. Descobriu que tava me dando dano. Tem uma maldição de grau especial aqui perto. E bem, que tal eu testar o meu ataque novo? Ó, vamos colocar essa aqui. Blindness. Num. Daí a gente vai usar esse ataque na nossa expansão de domínio. É só a gente ativar. E agora todo mundo que tá aqui tá sendo acertado pelo acerto garantido dela. Ou, isso é o que eu achava, né? Porque não tá todo mundo bem de boa. Eu acho que foi eu. Eu ainda posso usar desse jeito aqui, ó. E ela dá um dano considerável na realidade, hein? Caraca, eu achei que o dano fosse bem menor. Acabou que a melhor combinação até hoje pra gente, no final de tudo, foi usar o Slash do Sukuna mesmo. O Clivar. Inclusive, deixa eu acabar com essa expansão de domínio aqui. Antes que eu vá devasco da gama. Porque aquele cara ali é bem forte. Olha só, ele ainda tá me seguindo, cara. Ô, pera aí, me deixa aqui em paz. Eu ainda tô com um problema de ficar com esse delay de técnica amaldiçoada que atrapalha bastante. Mas calma, eu já vou derrotar aquela maldição de grau especial ali. Deixa eu só curar um pouco, vai. Tem que lembrar que eu tô no grau semi-2 agora. Nem no grau 2 eu tô ainda. Mas agora sim, vai. Vamos trocar para o do Sukuna, né? Que é o Clivar. E agora sim. Ó, ó, um panda. Que da hora, um panda. Pera, eu vou aproveitar aqui, ó. E vai os dois. Os dois vão ser na minha expansão de domínio. Agora pode brigar aí tranquilamente os dois, vai. E aquela maldição, ela fica teleportando. Mas, amigão, eu tenho quase certeza que não adianta. Você pode teleportar quando você quiser. Você ainda tá dentro da expansão. Olha só. Falando em expansão, tem um panda aqui, ó. E eu acho que eu derrotei ele agora. E a maldição de nível especial, eu vou derrotar agora também. Deixa eu cancelar a expansão. E a minha impressão, eu tô com mais vida. Será que eu cheguei no grau 2, eu não sei? Não, eu tô no semi-grau 2. Caraca. E ó, o que você veio fazer aqui comigo? Pera, pera. Esse cara é forte. Esse cara é forte. É forte? Você é forte, amigão? Não, você não é tão forte quanto eu imaginava, não. Eu consigo derrotar ele. Se a minha RCT tivesse no nível mais alto, você ericaria mais fácil. Mas já que não tá, dá pra gente quebrar um galho, vai. Essa aqui, ah não, esse aqui é o peidinho. O peidinho que dá slow. Legal, meio ruim. Não gostei muito não. Nossa, esse cara aqui me jogou pra cima. Para, para, Zé, para. Deixa eu curar aqui usando a técnica reversa. Porque tem outros ataques aqui também, ó. Um do smallpox. Ah, do Noritoshikamo. É uma de sangue, não é? Exato, olha só. Ele me matou enquanto eu tava testando o meu ataque. Agora tá ferrado. Deixa eu usar aqui a técnica de sangue do Noritoshikamo. Eu não sei como é que eu conseguisse aqui. Mas como eu tô sendo atacado por todo mundo, eu acho que foi por causa disso. Ó, vamos carregar e toma. Ah, mas no final de tudo, a gente pode chamar a rica. E bem, a rica é bem roubada. Pera, calma. Calma, eu não quero apelar pra minha expansão de domínio ainda. Vamos, 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 vamos na porrada então. Vamos na porrada. Vem na porrada, vem pra cima de mim, amigão. Vem pra porrada, vem pra porrada, vem pra porrada que eu tô usando a minha técnica reversa. E boa, derrotei. Não ganhei nada, mas derrotei. Falando em técnica, eu quero copiar a técnica de manipulação de maldições. Quer dizer, eu não sei se eu consigo copiar ela por completo. Mas eu quero encontrar um Sugurugueto ou um Kenjako e copiar a técnica dele. Mas antes, deixa eu limpar meu inventário que tá lotado de técnica e umas paradas que eu não vou precisar. E essa maldição de nível 3 aqui tá de brincadeira, né? Tá, ó, Tamamba no Mai. Deixa eu ver se eu tenho outros ataques repetidos aqui. Tenho dois Lug, Noritashu Kamo, Uraumi, Smallpox Date. E eu acho que eu tenho outra da Uraumi aqui embaixo. Outra do Smallpox Date. E é verdade, eu peguei daquele elefantaço lá que me derrotou da última vez. Deixa eu testar pra ver se é bom. Ah, é, bom. Ficaria legal se na expansão de domínio ele ficasse totalmente sincronizado. Mas eu acho que não fica, quase certeza que não, ó. Vamos naquela maldição ali, que é a maldição meio vaso. E que ela dá um dano considerável. Mas vamos ver, ó. Expansão de domínio. Se o ataque funcionar pra todos os lados vai ser bom. Mas eu acho que não funciona não. Obviamente que eu ainda posso usar outras coisas, né? Tipo, o negócio que eu posso copiar todas as técnicas que eu tenho pegando as espadas. Isso aí é importante também. Eu sempre esqueço. E na maioria das vezes é porque eu não preciso, né? Mas isso aqui é útil. Como eu não gasto energia maldiçoada direito por causa dos seis olhos. Eu posso aproveitar esse pra usar todas as habilidades que eu quiser. Que na realidade não é uma má ideia. Eu posso simplesmente sempre deixar do Sukuna aqui. E as técnicas que não são tão úteis assim, eu posso jogar fora. Porque no final eu vou ter elas na minha expansão de domínio. Posso liberar espaço no meu inventário. E também aproveitar a minha expansão de domínio ao máximo. Que a gente deixa o clivar. E ainda usa as outras técnicas. Eu não sei se eu vou conseguir derrotar o Gueto. Mas eu vou tentar. Primeiramente, eu tenho que esperar que fique de noite. E isso aí é uma parte importante disso tudo. Agora, eu só preciso encontrar o feiticeiro que eu tô procurando. E adivinha, eu já encontrei. E olha só, ele já começou invocando uma maldição. Mas tá bom, Sukuru Gueto. Vamos ver se você é tudo isso mesmo. Nossa, tá. Que isso, cara. Nossa, pessoal. Ele é isso tudo mesmo. Mano, que dano foi esse? Caraca. E nossa, olha o dragão. Meu Deus. O dragão veio me atacar. Eu vou morrer. Não, eu não acredito. Mano, o Gueto é muito forte. Eu não tô nesse nível, não. E parece que eu não consigo copiar a técnica dele. E sim das maldições que ele invoca. Mas vamos fazer um teste, ó. Cheguei a Pig perto. Expansão de domínio. Boa, boa. Consegui expandir. Não sei se ele tá aqui dentro. Mas eu acho que tá. Não, não. Tá aquela maldição de nível especial ali só. É, mas sim, né. Dá pra derrotar. Ih, na realidade eu já derrotei. Eu tava carregando aqui a técnica do Sukuna. Mas nem precisa. Ah, eu achei que ia ser mais difícil. Mas, quer dizer, eu nem consegui colocar ali dentro da expansão. Eu não lembro se o Gueto tem uma expansão de domínio. Pelo menos eu não lembro qual é a dele. Mas, pera. Cadê ele? Mano, eu jurava que ele tava ali perto. Não tava? Como é que ele não entrou? Ah, não, cara. Mano, o que que tá acontecendo aqui? Tem algum bicho muito chato me atacando. Olha isso. Ele tá me mandando uns ataques. Ah, é o semi-grau 1, mano. Mamute, não é? Cadê ele? Ah, não tô enxergando ele não, velho. Também não me liga. Ali eu encontrei o Gueto. Ele está com aquela maldição feia. Me deixa em pai. Me deixa em pai, rapaz. Me deixa em pai, bicho feio. Ah, eu acho que a minha expansão de domínio já voltou. Cara, eu só quero prender o Greto dentro dela. Só isso. Ó, ele tá paradinho ali na frente. É ele mesmo? Vamos chegar perto. Expansão de domínio. Ai, não, 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 cara. Mano, por que é tão difícil de chegar perto dele? Tá, de novo, ó. Gueto, expansão de domínio. Ativamos. Boa. Agora ele tá dentro. Tudo que eu tenho que fazer é sobreviver. Não é difícil sobreviver, pessoal. Não é difícil. Olha isso. Ele tá tomando dano pra caramba. E pra maximizar o dano, deixa eu aproveitar as minhas outras técnicas. Toma. Nossa, cara. O que que ele tá usando? Toma. Toma, beleza. Eu fui pro grau 2. Eu fui pro grau 2. Mano, eu não acredito. Olha o céu. Eu derrotei. Eu derrotei. Eu derrotei ele, pessoal. Nossa. Pera, eu derrotei? Eu tô escutando o barulho da minha expansão de domínio. Eu não sei se eu derrotei. Ó, eu consegui a técnica daquele mamute. A câncer de técnica. Ih, meu Deus. O que que é aquilo? Mano, que bicho feio foi aquele ali? Eu ainda tô tomando um ataque. Isso não é um ataque dele? Pera, eu derrotei o gato? Ih, rapaz. Eu agora não sei. Vai ter sido a habilidade do mamute, não? Não, não é. Ó, a minha expansão acabou. E não, não. Eu sei que aquilo ali é uma audição de nível especial. É a Slug, que solta aquele peidinho lá. Eu não tô muito afim. E não, 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 não. Não tem um dragão vindo atrás de mim. Não tem um dragão vindo atrás de mim. É só eu colocar na cabeça que não tem um dragão vindo atrás de mim. Não tem uma maqui aqui do lado também. Meu Deus, meu Deus. Corre, 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 corre. Peraí, 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 peraí. Obrigado, obrigado. Ai, 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 não, não, sai, sai, sai fora, dragão. Mano, por que tem um dragão aqui, cara? Por que o dragão veio atrás de mim? Ah, é, já que, já que eles querem brincar assim, pera, pera, eu já tenho uma ideia aqui. Pera, não, eu tenho uma ideia, eu vou morrer. É, não adianta eu ficar muito forte se a minha RCT não me acompanha. Mesmo que eu tenha muita vida, eu ainda não consigo recuperar ela. Ó, até que eu peguei uns ataques enquanto tava sendo perseguido. Teve outro peidinho daquele slug. Também teve esse aqui, que parece muito do Noritoshikami. Será que tem do Chozo? Que é de sangue? Acho que não. Tem esse aqui, eu acho que é igual na realidade, né? Não é igual. Tem aqui do Mamute que eu peguei agora, que é aquele meio que o negócio branco. Tem o Blindness, mais um do Cushikaciona e mais um desse. Pra ser sincero, eu queria copiar... Opa, eu copiei! Ah, não copiei, não. Aí eu cresci de Spit ainda, eu queria ter copiado o poder do Gueto. Talvez o poder que eu consiga copiar seja o do Kinjaku e não do Gueto. É porque sim, são pessoas diferentes, caso você não saiba. Talvez se eu esperar o outro anoitecer, eu consiga encontrar o outro desses. E aí, talvez eu consiga... E propal. Eu tenho quase certeza de que aquele ali é o Gueto que eu tô procurando. Ele tá com a cicatriz em cima. Na realidade, o nome parece Gueto, mas é o Kinjaku, né? Então, vamos ver se agora eu vou conseguir, ó. Chega perto, expansão de domínio. Beleza, pronto. Agora você tá dentro da minha expansão, amigão. Você vai ter que trabalhar, rapaz. Você vai ter que trabalhar... Mas, nossa, ele é forte, cara. Ele é forte pra caramba. A gente vai ter que usar todas as nossas técnicas pra derrotar. Toma, toma essa. Toma mais uma do Sukuna. Ué, só tem uma do Sukuna? Será que tá no meu inventário? Não era de todas as que eu já tinha copiado? Não, na realidade, eu acho que eu preciso ter no inventário. Só tá vindo a técnica do Sukuna. Mas se liga, eu acho que eu consegui derrotar. Olha isso. Mano, olha só a quantidade de bicho que ele invocou. Mas não me importa. Porque eu consegui derrotar ele e consegui... Uma técnica do Smallpox Date. Essa aqui, a do Ganesha. E será que eu consegui alguma coisa diferente? Não, acho que não. A gente só derrotou ele mesmo. Ele invocou uma galera depois que eu consegui derrotar ele. Mas não importa, porque ele já foi derrotado. Cara, eu tô falando pra vocês, eu tô incrivelmente forte agora. A minha expansão de domínio é incrivelmente quebrada. A gente consegue derrotar tudo que tiver dentro dela. Provavelmente eu tô até perto de conseguir evoluir de novo. Olha só, eu tô quase chegando no semi-grau 1. Quando eu chegar no grau 1, amigão, o negócio vai ficar sério. E aquela maldição lá do Peijin? Sim, agora o nome dela é maldição do Peijin. Que eu achei engraçado. Meio que eu dei uma roubada pra derrotar o Gueto. Já que a minha expansão de domínio é bem quebrada. Mas isso não impede de que eu continue, né? Ó, tem um Yaga invocando os bichos engraçados. Ah não, tem um Mammoth aqui de novo. Cadê você? Cadê o Mammoth? Onde ele tá usando a skill? Aqui, achei você, amigão. Errado, derrotado. Ah não, tem uma Uraumi aqui perto. É uma Uraumi? É uma Uraumi. Tá, eu acho que eu posso tentar derrotar ela. Vamos ver, ó. Tompro. Pronto. Expansão de domínio. E Uraumi, eu espero que você esteja preparada. Porque você está dentro da minha expansão de domínio. Muito parecida com a do Sukuna, por sinal, né? Mas eu imagino o porquê. Exatamente, olha só, derrotada. Fácil assim. Inclusive, acho que agora sim eu consigo usar as outras técnicas. Ah, entendi. Eu preciso realmente ter elas no inventário pra conseguir usar. O problema é que eu não tenho inventário infinito, né? Então eu tenho que escolher quais que eu vou precisar, né? A do peijinho eu não vou querer não. E ah não, tem um Yaga aqui vindo atrás de mim. Ô Yaga, pô, você pode ser legal e tal. Sua técnica é legal que ele invoca uns bonequinhos. Mas bem, ô Yaga, eu acho que eu já passei do seu nível, amigão. Você não consegue me derrotar? Não, na realidade, toda vez que eu falei isso, eu meio que fui derrotado logo em seguida, né? Mas eu acho que no caso do Yaga não rola não. Porque eu já passei desse nível aqui, pessoal. Ó, eu posso carregar do Sukuna, inclusive. Eu esqueci, mas eu posso usar essa técnica aqui também, né? Ela dá um dano considerável em todo mundo que tá perto. Prontinho. Pera, pera. Opa, tá. Ele deu um dano considerável ainda. Caraca. Carregar mais uma, derrotar todo mundo que tá aqui perto. E cara, eu queria muito pegar essa técnica de invocar os bonequinhos, mano. Isso aqui é muito engraçado, véi. Ele invoca uma galerinha brincalhona. Olha só essa skin. Ah, que da hora. Tigrin, cara. Falando em tigrin, tem uma maldição aqui de um nível considerável. Minha expansão, né? Posso ficar dependendo da minha expansão? Posso. Como devo, né? É a minha técnica mais forte, então eu tenho que aproveitar. Apesar que eu acho que... Será que eu posso invocar a rica aqui dentro? Cara, eu acho que na realidade eu posso. Inclusive deve deixar mais forte, ó. Toma. A rica invocada. O problema é que ela só fica um tempinho fora. Seria mais da hora se ela ficasse me acompanhando. Apesar que ia ser bem quebrada. É, e seja derrotado logo, amigo. Derrotado. Perfeito. E pera, eu tô com a técnica da Ura 1 me carregando aqui. E eu não preciso de gelo. Pode acabar a expansão já. Pelo que eu li, quando eu chegar no semi-grau 1, talvez a rica consiga me ajudar mais. E bem, tem uma maldição de nível especial do meu lado. É muito legal. Pera. Mano, tem um gueto com a Playful Calde aqui perto. Ah, eu definitivamente quero tentar derrotar ele. Vamos expandir a expansão. E agora o negócio vai ficar louco. Provavelmente se eu conseguir derrotar ele, eu vou evoluir. Ó, deixa eu ficar de longe. Aproveitando as minhas técnicas copiadas. De longe mesmo. Ele tá com a Playful Calde. É muito forte. Ó, eu usei uma técnica aqui que eu nem sabia que eu tinha. Deixa eu usar a da Ganesha agora. Mas ela é de perto. E, nossa, o Tatsumaki. Meu Deus. Eu tô com medo, mas derrotei. Derrotado ele, eu consegui subir pra semi-grau 1. Consegui uma conquista de justiça. E também ganhei uma conquista de Ricas Control. Será que agora, finalmente, a rica vai ficar do meu lado? Aí. Eu falei, pô, sei. É, mentira. Eu li na Wiki que isso aí acontecia. Mas bem, eu acho que agora, pessoal, o negócio vai ficar louco. Porque tendo uma acompanhante como a rica por aí, vai ficar tudo mais fácil. A rica é incrivelmente forte. E agora ela me acompanha por mais tempo. Além disso, eu consigo usar o Puri Love, que é meio que o ataque especial. Ok. Eu acho que finalmente chegou o ponto que eu estou absurdamente forte. Pera, a rica ainda tá comigo. Então, ora. Tá, pera aí. Deixa eu usar o Puri Love aqui, ó. Vamos carregar. E meio que a rica tá carregando. Ô, rica. Pode soltar o ataque. Nossa! É, eu acho que... Acho que derrotou, né? Eu acho que é bem forte esse ataque da rica. E eu acho que ela foi destulmonada. Eu acho que, inclusive, eu consegui ali uma conquista do Puri Love, que é o ataque mais forte, praticamente. Eu não sei se é mais forte que minha expansão. Mas nada impede de eu usar os dois, né? Agora, eu finalmente virei um feiticeiro de semi-grau 1. Eu ainda posso chegar no grau 1 e no grau especial. O grau especial é quando eu estiver no meu auge. E falando em auge, olha só, tem uma maqui, depois que ela tá com a restrição divina lá, eu acho. E, cara, teve um ataque de gelo aqui. Ah, é a menina da vassoura. Ô, louca. Você sabe que você não consegue me derrotar, não, né? Eu acho que ela não sabe que ela não sabe me derrotar, cara. Pera aí, ó. Ô, rica. Meio que... Dá uma lição de moral aí nela aí, por favor, rica. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Olha só, pessoal. É bem fácil assim. Assim, a rica chega lá, derrota. Inclusive, pera. Eu consegui uma espada da miua. Legal, não vou precisar. E eu também consegui... Bruxa, cara. Que da hora. Falando em menina bruxa, pera aí. Ô, rica, você ainda tá comigo? Tá. Eu tinha visto uma maldição gigantesca aqui, mas eu acho que ela não tá mais aqui, não. Cara, eu quero dar uma testada. O Jinpei, antigamente, me dava um bom trabalho. Mas agora que a rica tá do meu lado, será que... É uma batalha justa. Deixa eu carregar o Puri Love e lançar no Jinpei, pessoal. Será que... É, eu acho que é bem forte. Coitado do Jinpei. Ele não estava esperando que do nada ele ia tomar um Puri Love na cara. Caraca. E, pera aí, pessoal. Desde quando tinha essa espada aqui? Olha só. Olha essa espada, cara. Ela é mais forte que a do Kotsu? Não é. Não, mentira. Ela tem a mesma propriedade, olha só. Praticamente igual. Cara, essa espada é muito da hora. Olha isso. Uma espada meio dragão. O nome dela é Dragon Bone. Eu não lembro quem tem ela, não. Na real, essa aqui não é a espada da Maki, não? Tem uma Maki aqui perto. Eu lembro da Maki que tem uma espada. Eu só não lembro se é essa aqui, mas... Eu acho que é a espada da Maki mesmo. Mano, essa espada aqui deve ser forte pra caramba. Ó, pra testar tudo que eu consegui de novo de verdade, eu acabei de esperar ficar de noite. Ou seja, agora tá tendo uma verdadeira confusão maluca ali. Tem até um Inumaki ali na frente. Parece que tem uma verdadeira confusão aqui com aquele cara... Eu acho que é o Juzo? É o Juzo. Cara, mano, eu tô muito forte, cara. Que isso? Provavelmente, se eu expandir minha expansão de domínio aqui, eu já derroto todo mundo. Olha só. Esse Juzo aqui nem dá pro cheiro. Nem dá pro cheiro. Olha só. Toma. O Inumaki me atacou? É sério, o Inumaki? Pô, eu pensei que a gente era pra ser amigão. O Rika, educa ele ali, amigão. Nossa, pera. É, Rika, é pra você atacar pra cá, Rika. Aqui, esse cara aqui, ó. Por favor. Ele me bateu, Rika. Bato nele. Rika, eu acho que a Rika... Mano, tem um bicho bem forte ali na frente. Eu acho que eu vou tentar derrotar ele. Pera, pera. Se eu vejo maldição forte, eu derroto. E aquela ali parece ser incrivelmente forte. Ela já tá me olhando faz um tempo. Ó, vamos ver. Tem até um Itador aqui que vai tomar de revésgués, né? Mas tá aí, né? Ninguém mandou. Prontinho. Agora eu quero ver o que você vai fazer, amigão. Eu posso até mesmo, ó. Se eu for louco mesmo. Nem deu tempo. Pensei que ela era mais forte. Ah, porcaria. Ah, a Rika ficou do lado de fora. Por isso que ela não tava me ajudando. Ô, Rika. Derrota essa minhoca aqui, por favor. Ih, a Rika não quer me ajudar não, hein? Provavelmente agora a arma mais forte que eu posso conseguir seja a lança do Sukuna e talvez a Playful Kaldi. Ih, pera. Nossa, eu usei um Coco 100. Acredito. Pela primeira vez, cara. Ih, pera. Não, não. Tem um Toji. Tem um Toji pro Shiguro aqui do lado. Nossa. Tá. Não. Toji é muito forte. Eu não sei se eu consigo batalhar com ele, não. Cara, corre. Corre da cambalhota pra trás aqui por muito tempo porque aquilo ali é outro nível. E não, não. Ele tá vindo atrás de mim. Meu Deus. E ainda é a forma do Toji que ele tá com a Playful Kaldi ainda pra melhorar, né? Da hora. Vai ficar legal pra cima de mim, né? Mano, ele literalmente quebrou a arma depois. Ô, pera, pera. Eu estou tranquilo? Tá. Eu acho que eu estou tranquilo. Mentira. Não estou tranquilo. Tá, pera, 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 pera. Nossa. Cara, quanto Toji eu não acho que eu não consigo, não. Talvez se eu chegar perto dele e expandir minha expansão, talvez sim. Pera aí. Ó, ó, tem uma anja ali perto. Eu quero copiar a escada de Jacó. Vocês me falaram pra fazer isso? E eu leio todos os comentários. Pode não parecer. Mas, realmente, se eu conseguir copiar uma técnica daquela, eu vou ficar forte pra caramba. Ih, pera. Eu acho que eu consegui, hein? Será que eu consegui? Ó, a técnica da Hanna. E a Hanna, eu acho que é tipo o alter ego da anja, não é? Vamos carregar. Será que é a escada de Jacó? É a escada de Jacó. Que da hora. Nossa. Ah, isso aqui tá legal pra caramba agora. Gente, tá muito forte. Não sei se estou no nível pra derrotar o Toji, o Gojo ou o Sukuna, mas tô no nível... Olha isso. Rapaz, você acha que você é quem, ó? Moço. Você acha que é quem, ó? Toma aqui logo uma escada de Jacó na sua cara. E, não, pera. Não, aquele dragão de novo, não. O dragão maluco de novo, não. Ah, mano, o dragão maluco de novo, cara. Ele veio atrás de mim. Não, o dragão maluco não veio atrás de mim, não. Olha isso, mano. Tem duas maldições aqui que parecem ser bem fortes. Mas vamos finalizar isso aqui. Expansão de domínio. E espero que vocês estejam dispostos a tomar muitos ataques por bastante tempo. Ó, um já foi. Esse aqui tá resistindo, hein? Ah, cara. Nossa, era uma maldição de grau especial. Eu nem vi. Tá bom, né? Derrotado, cara. Sinceramente, eu tô chegando num nível absurdo de poder aqui. E o melhor, eu nem usei o ataque do Purilove. Que eu acho que é o meu mais forte. Tá aqui uma luta que eu não imaginava ver. Um Marroraga lutando contra outro Marroraga. Isso aqui é uma loucura porque um tá se adaptando ao outro ao mesmo tempo. Mas será que eu não consigo? Não, eu não consigo interferir. Tem uma barreira aqui e talvez eu consiga expandir minha barreira também. E nossa, é a barreira do Akari. Agora que eu vi. Mano, isso aqui é muito da hora. Mas será que eu consigo expandir minha barreira? Ah, eu expandi, ó. Eu sobrepus a barreira dele com a minha. E bem, eu acho que eu sou mais forte que o Akari agora. Quer dizer, não se ele conseguiu o Jackpot, mas eu sou forte. Ó, parece que os dois Marroragas estão lutando enquanto eu tô usando minha expansão de domínio. O problema, pessoal, é que eles já se adaptaram a ela. Olha isso. Mano, essa batalha é infinita. Se eu conseguisse aquela roda ali em cima, que eu esqueci o nome. E mano, mano, olha isso aqui, pessoal. Pra variar, tem um Gojo também aqui do lado do Marroraga. Que loucura que tá acontecendo aqui. Por sinal, tem outra espada da que eu consegui, ó. Outra Dragon Bone. Agora eu tenho duas Dragon Bones. Não faz diferença nenhuma. Mano, é Gojo contra Marroraga. E talvez o Gojo perca, cara. O Marroraga é muito forte. Mas não, mano. O Gojo não perdeu nada de vida, pessoal. Nada. E o Marroraga já tava meio danificado, já. Tanto que, mano, o Gojo conseguiu derrotar o Marroraga. E, é, eu acho que ele vai querer me derrotar também. Mas peraí, será que eu consigo, pelo menos, lutar contra o Gojo? Eu não quero ganhar. Eu quero lutar. Não, não. Eu não consigo ganhar do Gojo. Eu pensei que, chegando no grau que eu tô agora, as coisas iam mudar, né? Porque eu já tô no grau semi-1, eu acho. Na realidade, é, exatamente, ó. Semi-grau-1. Mas bem, a diferença de um grau-1 pra um feiticeiro de nível especial já é grande. Imagine de um semi-grau-1. Aí que o negócio fica louco. Mas, mesmo assim, ó, vou tentar ativar minha expansão de domínio. Provavelmente, nossa, eu acho que ele ativou a dele. Ah, não, cara. Bem, a gente sabe como é a expansão de domínio do Gojo, né? Eu não consigo fazer absolutamente nada. Na realidade, eu fui bem burro. Eu podia ter ativado a minha amplificação de domínio e ter sobrevivido. Mas, eu sou burro, né? Ó, parece que ele tá ali na frente e... Ah, não tá mais, não. Ele deu de spawn. Ah, eu ia tentar trocar um soco com o Gojo, né? Mas, já deu pra perceber que eu não tô nesse nível ainda. Se eu tivesse ativado a minha amplificação de domínio, provavelmente eu não morreria tão fácil. Mas, mesmo assim, né? É o Gojo. Eu ainda não tô nesse nível. Eu até tenho os seis olhos, que é algo que o Gojo tem. Mas, tirando isso, eu tô bem fraquinho comparado a ele. Mas, é verdade. Será que eu culpei alguma técnica dele? Ó, culpei. Verdade. Vamos ver qual é. É o roxo? Ah, eu acho que isso aqui, na realidade, é o azul. E, ah, mano. O que é isso aqui, cara? Por que tem um, velho? Esse aqui não é o Zenin? É, o cara dos quadrinhos. Pera aí, amigão. Ah, mano, eu não acredito. Olha que cara. Filha da mãe, cara. Ah, você é forte, amigão? Se é forte, então... Mano, ele é forte sim. Eu acabei de perceber. Então, vamos ver se você é forte dentro da minha expansão de domínio. Aqui eu quero ver. Aqui eu quero ver. Aqui que a brincadeira começa. Deixa eu ativar a rica. E rica, é, bem. Vamos usar um Puri Love nele? Ó, vamos carregar o Puri Love. E pode lançar a rica. Tá autorizado. Ô, má. Ai, ai, cara. Expansão de domínio mais rica. É, literalmente, a combinação mais OP de todas. Deixa eu só confirmar, mas eu acho que a técnica do Gojo que eu copiei foi o azul mesmo, né? Eu acho que o roxo eu não vou conseguir copiar, não. A não ser que ele use em mim, né? Na verdade, eu não pensei nisso. Eu só copio as técnicas que eles usarem em mim. Essa do Gojo aqui, ela precisa de bastante energia amaldiçoada. E, caraca, mesmo eu tendo seis olhos, ainda é bastante, mano. Ó, ali eu acho que tem o Miguel. Eu acho que é o nome desse cara aqui. É, eu acho que é Miguel. Exato. Por sinal, ele lutou contra o Gojo. Então, toma aqui um azul na sua cara. E, mano, eu posso juntar o poder do Gojo com o Clivar do Sukuna. Mano, olha a combinação que eu criei. É verdade, ó. E se eu colocar o azul do Gojo na minha expansão de domínio? Aqui, o acerto garantido vai ser dessa técnica. E olha só, mano. Eu acho que eu consigo usar a técnica do Gojo mais rápido. E eu ainda também posso usar as outras técnicas, tipo a do Max Elefante. Mas, peraí, eu acho que a técnica dele tem como carregar e eu não vi. Ó, deixa eu usar aqui minha técnica de reversa e carregar o ataque do Gojo, ó. Se eu ficar segurando... Não, não. Eu pensei que se eu ficar segurando ia mudar alguma coisa. Mas se liga. Mano, ele tá tomando um dano legal pro azul, hein? Quer dizer, não, 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 não. É, o melhor de todos ainda é o Clivar do Sukuna. Essa aqui pode ser uma técnica que eu deixo guardada aqui pra caso eu precise. Até porque eu posso usar todas as minhas técnicas aqui, mas se liga. Haha. É o Clivar do Sukuna, né? Nascer garantido, amigo. Meio que você não tem chance. É muito dano. E, bingo, derrotamos o Miguel. É bem fácil. E eu usei uma escada de Jacó sem querer. Mas tá bom, né? Eu acho que nem precisava. Como eu tô conseguindo muita fama, não vai demorar muito tempo pra eu chegar no meu próximo nível, que é de grau 1. Pra conseguir derrotar o Sukuna, que é meu objetivo principal na série, eu preciso chegar pelo menos no grau especial. E eu também não sei se com a técnica da Rika eu vou conseguir também. Talvez, em algum momento, se eu conseguir, eu troque de técnica amaldiçoada. Talvez, até mesmo pra do Satoru Gojo. Daí dá pra gente fazer a revanche. Na realidade, o ideal é que eu conseguisse copiar as técnicas do Gojo com essa técnica do Yuta. Mas eu só consegui copiar o azul. E que não me leva a mal. É forte, tipo, eu lanço uma esfera azul muito forte, mas... Pelo menos pra mim, expansão de domínio, o melhor é andar com o Clivar do Sukuna. E olha lá, cara. Enquanto eu tava de boa aqui, apareceu uma maldição. E pera, é uma Uraúmi aqui perto? É, é uma Uraúmi lutando contra o Itadori. Uraúmi, você sabe que você tá errado, né? Mas eu não me importo se tá errado não, ó. Ah, não. Eu expandi minha expansão ali no meio. E eles não deixaram, mas... E aí, Uraúmi, tranquilo, amigo? É, bem. Eu espero que você esteja pronta para nutrir... Não, não. É a expansão errada. Bem, a Uraúmi, eu sei que eu já até derrotei ela, pessoal. Então, a gente sabe como é. Ela só aceita o destino dela. Enquanto eu tô tranquilão aqui, ó. Ah, e aí, Uraúmi, tranquilo? Beleza, você já é derrotada. Pronto, obrigado. Ativou é que ela me dá muita fana. Se eu continuar derrotando esses feiticeiros mais fortes... Já, já eu vou conseguir subir de grade de novo. Gra 1, eu sei que já vai dar uma diferença boa nas minhas técnicas. Tá falando nas minhas técnicas? Ó, eu acho que eu nunca derrotei o todo, por sinal. Ah, dá pra derrotar o todo também, né? Apesar que ele é forte pra caramba, né? Inclusive, é meio estranho, porque ele é o único boneco que não é quadradinho. Ó, eu vou parar de depender um pouco da minha expansão e vou usar a Rika. A Rika, eu sei que dá um dano absurdo. E combinado com o Purilove, a gente pode derrotar praticamente todo mundo. Vamos lá, Rika. Carrega aqui o Purilove. E, nossa, o que é isso? Mano, o que me deu tanto dano? Mano, tá, calma, calma, calma. Alguma coisa me deu um dano absurdo. O que foi? Mano, alguma coisa me deu um dano muito grande. Será que eu fiquei no range do meu próprio Purilove? Não, não é possível que eu ia ser tão burro, né? Não, não sou eu. Eu definitivamente não, tem alguma coisa aqui que tá dando um ataque federal. Ô, Rika, vem cá, me ajuda aqui e pode destruir ele ali. Ah, tem uma audição ali, mas não tem nada a ver. Ah, tá explicado, pessoal. Tem um Sukuna ali. Eu tenho quase certeza que eu não consigo derrotar esse Sukuna. Mas, mano, eu tomei... O que aconteceu aqui? Nossa, tem dois Sukuna na minha frente. E, pra variar, meio que eu tô com o efeito do Gojo. Por quê? Mano, nossa, nossa, nossa. Mano, tem um Sukuna aqui e ele tá muito bravo comigo. Cara, e pior que esse aqui é o Sukuna. Com cinco ou quinze dedos, nem é um Sukuna total. O Sukuna de dezenove dedos deve ser incrivelmente forte. Cara, ele acabou de usar fornalha ali. Mano, ok. Deixa eu escapar, pessoal. Deixa eu escapar, por favor. O problema é que a Rika, ela não tá cansada. Então, deixa eu trazer ela de volta pra cá. Ô, Rika, volta pra cá, fia. Para de batalhar com eles aí, senão eles vão ficar mais bravos com você. Mano, mas pelo menos... Ó, esse aqui não é o Sukuna total. É o Sukuna mais fraco. Vamos tentar derrotar ele. Expansão de domínio. E, ai, cara, é verdade, né? Ele tem amplificação e também tem o próprio domínio. E, adivinha? Dá um dano legal. Olha isso, cara. Mano. Cara, eu não tô nesse nível ainda, pessoal. Eu não tô nesse nível. Deixa eu ativar minha amplificação também. Mas, mesmo assim, não foi o suficiente. Ah, Rika, velho. É, definitivamente, no nível que eu tô agora, eu tô bem longe de conseguir derrotar o Sukuna. Ó, eu consegui copiar uma técnica dele. Será que foi o Clivar, igual aos outros? Não, não foi o Clivar, não. Esse aqui é um diferente. Ah, é literalmente um corte que eu mando. Da hora. Então, talvez, eu consiga copiar a técnica do Gojo sim. Será que essa aqui tem como carregar? Não, não tem, não. Mano, essa aqui dá um dano considerável, inclusive. Como será que fica se eu combinar essa? Na realidade, tem como segurar sim. Eu não sabia. Ó, segura. E agora a gente tá meio que castando ela. Nossa, beleza. Vamos ver como é que é o dano. Ok. Isso é bem legal. Por sinal, essa aqui do Gojo, será que dá pra segurar? Ou eu tava louco? Não, dá pra segurar também. É que eu não sabia segurar. A gente vai mandar um azul super poderoso aqui, ó. Manda pra lá. Nossa, mano. Caraca, que da hora. Será que o clivar do Sukuna também dava pra segurar? Não. Esse aqui não dá pra segurar, não. Mas o novo que eu consegui copiar, dá. Ó, se liga só. Segura. Aí a gente tá meio que palhando umas palhávras. E dá pra lançar um azul carregado. E eu acho que dá um dano considerável. O que será que acontece se eu juntar a técnica que eu copiei do Sukuna agora? Com a minha expansão de domínio. É, deixa eu ver. Cadê? O que eu copiei do Sukuna agora? Cadê? Ih, rapaz. Eu acho que é essa última, né? Ó, deixa eu colocar ela em primeiro. E daí expandir a expansão. Vamos ver se vai ter uma diferença. Pessoal, eu acho que tem uma diferença, viu? Olha só, cara. Mano, a gente destruiu todo mundo que tava dentro da expansão. Apesar que são inimigos mais fracos. Mas mesmo assim, eu só tenho que dar uma limpada no meu inventário. Eu tô copiando muita técnica. A técnica do Ganesh eu não curti muito. Essa de Floresta também não. A do Mamute eu não curti não. Eu só quero ter a escada de Jacó, que tá aqui. A do Elefante Máximo, eu nem... Não, eu joguei a da Uraume fora. Mas tem outra, não tem problema. A do Smallpox Edition eu não quero. A da Mamu Nishinia também não. Eu tô com mais uma da Uraume. E é a nova que eu consegui. Pô, sinal, é muito louco. Mas se liga. Ah, tá cheio de um pessoal ali? Ah, legal, pessoal, legal. Já carrega aqui, ó. Um azul e lança no meio de todo mundo. Então tome, cara. Que isso, véi? Mano, eu tô num nível insano agora. Isso porque eu nem consegui copiar a técnica certa do Gojo. A gente só tá com o azul. Imagina o quão forte deve ser o vermelho. Tá, eu definitivamente quero testar isso. Inclusive, alguma coisa derrotou o Charles ali? Não foi uma Mei Mei? Mas a Mei não é tão forte assim, não. Inclusive, eu já derrotei uma Mei Mei? Ah, dá pra tentar. Ó, vamos carregar uma azul. E, nossa, cara, puxa até a água. Caraca, que da hora. Ó, deixa eu carregar aqui um ataque do Sukuna também. Não, esse aqui não é o carregado, não. Esse é o carregado. Daí é só a gente... Não, na realidade, não. Aquele era o carregado, sim, pessoal. Falei besteira. Ó, é só segurar. Daí lança aqui. Faz o encantamento. E toma. Mano, é um corte que corta tudo que tá na frente. Ó, figurando. Nossa, ela tá com 146 de vida. Carregado, ela vai pra... Deixa eu ver. Eu não consegui ver sua vida. Mano, tirou 20 de vida. E a gente sabe que esse não é meu poder total. Porque eu tenho a rica. E também tenho uma expansão de domínio. E com essa técnica nova, deve estar bem mais forte. Olha isso. Mano, isso é muito quebrado. Ué, cadê o Yiui pra te ajudar? Não consegue, né? Caraca, velho. Eu não imaginei que eu ia ficar tão forte assim. Falando em ficar forte, eu tô bem perto de conseguir evoluir de novo. E por causa disso, eu quero conseguir novas técnicas, ó. Vamos ver se... Esse... É, o Megumi aqui que tá na minha frente, né? Eu queria copiar a invocação do Mahoraga dele. Ou até mesmo conseguir derrotar o Mahoraga. Mas eu tenho quase certeza que eu não consigo. Ó, deixa eu carregar aqui a técnica do Sukuna. E quem tiver na frente aí, tá ferrado. Nossa! É, eu tinha falado no Mahoraga, né, pessoal? Eu acho que ele já fez o favor de invocar ele pra mim. Tá, eu quero devidamente tentar derrotar o Mahoraga. Talvez o único jeito seja expandindo minha expansão. E derrotando ele o mais rápido possível. Antes dele conseguir se adaptar. Ó, expansão de domínio. E pronto. Agora o Mahoraga vai tomar muito dano. Ou... Isso era o que eu achava ali. Isso. Ele não tá tomando quase nada. E ele ainda recupera. Não, tá bom. Tá bom. Eu desisto. Cara, eu não sei como é que eu vou derrotar o Mahoraga. Como é que o Gojo conseguiu derrotar ele? Olha isso. Mano, olha isso. Como é que você derrota isso, pessoal? É outro nível de maldição. Ah, inclusive tem um uso aqui. Eu só copiei a técnica dele, mas eu nunca tinha visto. E pera. Mano, eu copiei alguma coisa. Olha isso. Uma técnica do Mahoraga? Cara, eu não sei o que tá me dando tanto dano. Ah, é aquela invocação do Kenjaku. Inclusive, falando nele, eu acho que aquela é a expansão dele, por sinal. Ah, não. É a do Megumi, agora que eu vi. É que eu não lembrava dela completa. Ó, deixa eu testar a técnica do Mahoraga contra ele. Será que é forte? É, parece ser forte, mas não o suficiente. Ah, meu Deus. Me deixa, me deixa, me deixa. Me deixa em paz. Nossa, eu derrotei. Cara, o quão forte é esse bicho, mano? Ah, não. É melhor aceitar mesmo. A única parte boa é que eu consegui copiar a técnica dele. É a da Kuska Kinoona, que não é muito legal. E essa aqui é a do Mahoraga. Parece que eu consigo carregar ela. Ou pelo menos segurar ela, né? Porque não, não. Ela definitivamente pode carregar. E é isso aqui. Vamos testar e... Tá, isso parece dar um dano legal. Se eu juntar ele com a minha expansão de domínio, será que eu conseguiria derrotar aquele rato aqui? Tipo, ele é uma maldição de grau especial. Com a técnica do Mahoraga, as coisas eram pra mudar, mas não mudaram não. Ah, a melhor aqui mesmo é a da Sukuna. Eu não sei qual das duas, né? Eu acho que essa aqui pressa. Aí eu posso combar com a do Gojo e ficar juntando as duas técnicas mais fortes que eu tenho praticamente. Ó, só. Tomou boa. Maldição de grau especial tá sendo algo até que fácil agora. Mas não tem jeito. A melhor combinação até agora foi juntar a técnica do Sukuna com a minha expansão de domínio. Mas talvez se eu conseguisse copiar uma técnica mais forte do Gojo, eu ficasse um cadinho mais forte, hein? Além de que, dependendo do Gojo, eu acho que eu consigo derrotar. Com o Gojo estudante, eu acho que dá pra ter uma trocação sincera. Pelo menos quando eu tiver no grau especial. Eu acho que agora ele ainda me destrói. Ó, vamos testar. Eu tô exatamente com o Gojo aqui na minha frente. Expansão de domínio. E vamos ver se a gente vai dar muito dano nele. Tá, definitivamente não. Ele tem domínio simples isso aqui? Ah, caraca, que da hora. Mas, ô Gojo, você vai ter que trabalhar, fião. Toma aqui, ó, um azul que é seu. E, ok, mano, ele tem um domínio simples e é bem forte. Mas, comparado àquele outro Gojo, a gente tá aguentando. Essa aqui é a técnica que carrega do Sukuna? Não, não é a técnica mais forte. Tá, cadê a técnica mais forte do Sukuna? Essa aqui. Essa aqui é a que eu consigo carregar, ó. Vamos carregar e... Ô, má, boa. Ok, o Gojo não é o mesmo Gojo que a gente tá pensando que é. Esse é mais fraco. E, nossa, cara, que isso. Peraí, eu consegui copiar a técnica dele do Skull Days. E subir pro grau especial. Grau 1, aliás. Nossa, tá. Beleza, beleza, beleza. Ah, mano, a gente consegue derrotar esse Gojo. Eu acabei de descobrir isso. Principalmente agora que eu subi pro grau especial. Agora eu tenho certeza. Grau especial não, grau 1. Ó, ele tá ali embaixo. Mas sem a minha expansão, eu não sei se eu consigo. Mas eu tô sendo muito burro, pessoal. Eu literalmente tenho uma maldição. Que é conhecida como a rainha das maldições. A gente tem que colocar ela pra jogo. Ô, Rica, me ajuda aqui, fia. Juntando a Rica com a minha expansão de domínio. O Gojo não é um desafio, não. Ó, parece que tem uma galera gigantesca aqui perto. E, ah, não, cara. O Megumi invocou o Mahoraga de novo. Pera, 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 pera. Nossa, nossa, nossa. Expansão de domínio. Expansão de domínio. Coloquei o Gojo dentro. Coloquei o Gojo dentro. Era isso que eu queria. Se eu coloquei o Gojo dentro, tá tudo tranquilo. Nossa, eu não coloquei só o Gojo, não, viu? Veio uma galera incluindo o Mahoraga. E, peraí. Apareceu a conquista de que eu derrotei o Mahoraga. Nossa. Caraca, eu derrotei o Mahoraga, pelo visto. Será que eu consegui a roda? Não consegui. Deixa eu aproveitar e colocar o Gojo na expansão logo. E, ah, não, cara. É literalmente Gojo e Hakari contra mim. Não. É, eu, eu, não. Mano, você não vai conseguir um jackpot, Hakari. Você não vai conseguir um jackpot. Não faça ele conseguir um jackpot, por favor. Se ele conseguir um jackpot, cara, ferrou. Não consigo um jackpot, Hakari. Deixa eu usar minha aplicação de domínio logo. Pra já me preparar pro pior. Nossa, ele conseguiu. Ele conseguiu. Nossa, agora ferrou. Ah, mas beleza. Ó, expansão de domínio também. Mas o problema é que, além dele tocar uma música bem engraçada, a energia reversa dele agora tá no auge. Ele literalmente não para de se curar. É meio que bem quebrado de derrotar ele. Olha isso. A gente não dá dano nele. A vantagem é que, se não me engano, isso só dura alguns minutos, não é? O problema é que eu não quero ficar alguns minutos aqui dentro, né? Então, cancela a expansão. Hakari, parabéns. Você é forte. Se orgulhe. Eu que não vou querer mexer com você. Na real, eu queria encontrar um Gojo e ter um X1 sincero de novo com ele. Eu até consegui copiar uma técnica de 500. Peraí, a gente copiou o Roxo? Cara, 500 de energia amaldiçoada é o Roxo. Peraí, nossa, tem um Inumaki aqui. E parece que o louco do Hakari me encontrou de novo. E ele quer vingança. Ah, não acredito. Esse filho da mãe conseguiu outro Jackpot, mano. Agora ferrou. Não dá pra deserrotar esse cara, não. Ó, vamos tentar carregar. Ah, é um vermelho? É o vermelho. Exato. A gente copiou o vermelho agora. Que roho, roho, roho. Dá um dano absurdo. Vamos ver. Combinação do vermelho com a minha expansão de domínio. Vamos ver se essa combinação é realmente boa. Sinto muito, Nubara. Eu morri. Caraca, o que foi que foi? Eu não vi, não. Deixa eu jogar aqui umas tranqueiras fora e dar uma olhada nas técnicas que eu copiei. É do Sukuna, a do Mahoraga. Essa aqui eu sei que não é legal. Mas essa aqui do Gojo, deixa eu só confirmar. É o que eu tô pensando. É o vermelho, né? Exato. Provavelmente um vermelho carregado deve dar um dano brutal. Ainda não é o Roxo que eu queria copiar, né? Mas, bom, eu não vou reclamar, não. Olha só. Eu consegui encontrar outro Gojo dos tempos de escola. E vem apropar o Gojo, expansão de domínio. Vamos ver como é que funciona a combinação com o vermelho. É, não parece muito boa, não. Eu acho que são técnicas que a gente precisa mirar. Não funciona muito bem. Vamos trocar pro Clivar. E agora, Gojo, ó. Toma aqui, ó, sua própria técnica amaldiçoada contra você. E enquanto isso, ó, ele tá tomando um dano significativo. Já vamos carregar o vermelho na cara do Gojo. E toma! Mano, isso aqui deve ter dado um dano brutal, hein? É, menos do que eu pensava. Eu posso continuar usando aqui as outras técnicas que estão copiadas, tipo a do Mahoraga. E dá pra pegar a do Teruzo Bozo, que parece uma de sangue. E é verdade, eu esqueci, né, mas... Eu posso chamar a Rika aqui pra minha expansão? Eu posso? Cadê você, Rika? Ah, cara, a Rika tá arrumando confusão com quem tem lá fora. E, haha, boa! Entre os céus e a terra, eu somente sou honrado. Haha, que da hora. Mas, bem, não é mais honrado, não. Honrado, eu gosto eu. Eu consegui derrotar. Ele me deu alguma técnica? Ele deu a de 500 de novo. A de 500, eu acho que era a que a gente já tinha. É o roxo, que é bem forte, isso aí não dá pra reclamar, não. Ó, tem um humano transfigurado ali na frente, ó. Vamos carregar o vermelho e... Ah, ô, Rika. Sem graça, hein? Zoado. Mas tá bom, eu não queria fazer isso, não. O que eu quero mesmo encontrar é uma daquelas caixas brancas que a gente tinha encontrado. Eu tô com um plano com elas, mas eu vou precisar de bastante. Eu sei que pra esse lado aqui eu não tinha explorado ainda. Então pode apostar que a gente vai encontrar umas de Stevenson, alguma coisa aqui, né? Que a Rika fez o favor de destruir, né, Rika? Pera aí. Ô, ô, volta pra cá, tia. Ô, não precisava destruir isso aí. Ah, não, eu carreguei um Purilove. Nossa, alguém vai ter que tomar. Vai ser você, ovelha. Sinto muito. Coitado da ovelha. Tomou um Purilove. Volta pra cá, Rika. É, você tá me atrapalhando já. Pera. Aqui, aqui. É, ela sumiu. Eu acho que depois que eu uso o Purilove ela já some. Opa, encontrei mais um que veio. Ah, não. Cara, eu já tô com quatro espadas. Essa aqui. Eu não preciso de mais uma, não. Eu acho que inclusive essa é bem rara, na realidade. Porque é uma espada boa. É quase o nível da espada do Ocotes. Quer dizer, é do mesmo nível, né? E essa aqui era pra ter habilidade. Mas não tem. Mais um aqui na minha frente que veio. Que isso? Ah, ah. É a Slough Demon. Ah. Destruidora de Demônios. A primeira arma que a gente vê praticamente. Ó, mais um desse aqui na minha frente. E... Ah, não. Tá de brincadeira. Eu tô falando. Se uma dessas duas caixas aqui viu uma Slough Demon. Pra que isso? Mano, qual é a chance de vir três Slough Demon seguidas, cara? Nossa, mano. Inclusive, ó. Eu tô forte do Cente pra derrotar Perks com a mal. Não que eu acho que vocês ligam pra isso. Mas eu acho legal pontuar isso aí. Inclusive, é só uma maldição louca ali. Mais um Stevenson Scream na minha frente. E esse aqui me deu a arma do Nanami. Que é mais fraca que a minha espada. Cara, ela dá mais dano, mas ela é mais lenta. E eu... Eu vou aderir rapidez. E aí? Um barco voador que da hora. Falando em barco voador, tem duas caixas ali do lado. Não que o barco voador tenha a ver com as caixas, né? Mas não tô nem aí. Vamos quebrar porque aqui é uma espada da Miwa. Que é ruim. E aqui eu vou conseguir... Mano, não é possível. Outra espada da Miwa. Aqui na frente tem mais uma. A espada do Koto. Que é justamente a espada que eu já tenho faz um século. Aqui eu posso conseguir... Olha! Vestir Life Blade. Ela só é muito legal mesmo. Porque forte não é não. Stevenson Scream de nível não sei. Veio uma espada. É a espada do Og. E é pior que a minha espada. Não gostei. Ah, cara. Dragon Bone eu não quero. O que é isso aqui? Ah, é o staff do Nioh. Não, também não quero não. Ah, de novo. Não, eu não quero matar. Eu não quero... Eu não quero a Nag Nata de nível... Sei lá. Zero. Porque esse aqui não dá nem pro gasto a isso. Quer dizer, ela dá dano. Mas é mais dano que a minha espada. Mas é uma arma lenta. Eu não quero uma arma lenta. Eu quero duas coisas. Playful, Kaldi. Ou uma que dá a mesma chance. Mas se vier, eu acho que vai ficar bem interessante as coisas se vier. Mas a Playful Kaldi eu acho que seria melhor. Mano, eu tô no paraíso de Stevenson Scream. Aqui mais uma veio... Mais uma staff. Olha isso, tem mais uma aqui também. Ah, não, 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 não. Quem é que... Não, não. Quem é você, cara? Quem é você, mano? Quem é você, cara? Ô, ô, Rika. Pode resolver essa situação aqui pra mim, por favor? Enquanto eu tô pegando as... Ah, ele destruiu a Stevenson Scream. Filho da mãe. Não acredito que você fez isso. Vamos pegar isso aqui. É, mais uma staff do Nioh. Eu tinha visto uma espada aqui, não tinha? É, exato. É a... Hum, legal. G-Wars, até. Eu não lembro quem usa isso aqui, não. Mas é bonito. Mas não é forte. Mais uma espada do Og. E... Tá bom. Não era o que eu tava procurando. Eu queria uma Playful Kaldi. Mas essa roda aqui, meio que é a roda do Mahoraga. Que me permite me adaptar a qualquer coisa. Ó, é só a gente ler. É aí eu posso me adaptar a qualquer coisa mesmo, pessoal. Qualquer coisa. Sei lá. Tá vendo esses demônios que estão aqui na minha frente? Posso ficar na frente deles de boa. Depois de uma quantidade de ataques que eles me derem, meio que eu vou me adaptar. E nunca mais eu vou tomar dano daquilo. Quer dizer, agora eu já tô bem forte. Olha só. É um espírito de nível 2. E se eu compensar com a minha técnica reversa, o negócio fica extremamente fácil. Olha isso. Mano, isso aqui é quebrado. Isso é quebrado. Olha isso. A gente tá tancando várias maldições como se eu não fosse nada. E parece que eu completei a adaptação. Agora eu não tomo mais dano pra essa maldição aqui. E pera aí. Vamos acabar com a brincadeira? Expansão de domínio. Ah, eu não vi. Tinha um Gojo aqui. Será que eu consigo me adaptar ao infinito do Gojo? Quer dizer, o Mugen... Eu não lembro qual é essa técnica aqui. É a expansão dele, né? Será que eu consigo me adaptar a ela? Não sei se eu consigo não. Até porque eu não consigo nem usar a técnica reversa aqui. Mas ó, eu posso ter me adaptado. Eu tomei muito dano e provavelmente eu copiei alguma das técnicas. A de 250 é o azul? É o azul. Confirmado. É o azul. Se eu continuar tentando enfrentar o Gojo, provavelmente eu vou conseguir me adaptar a ele. Isso aqui meio que é uma proteção a mais. Eu posso usar isso aqui pra ficar resistente pra praticamente tudo. Por exemplo, eu acho que eu tô resistente a hit básico. É isso mesmo? Ó, deixa eu bater no Panda. Panda, me bata. Não, não. Eu não tô resistente a hit básico. Eu tô. Cara, eu sei que eu não tô tomando dano nenhum pro Panda. E nenhum mesmo. Ó, vou até fazer uma loucura aqui, ó. E ativar a minha expansão. Quer dizer, não é loucura nenhuma, né? Bem, eu vou derrotar todo mundo que tava aqui dentro. Incluindo o Miguel, que me deu um trabalho antes, né? Ó, vamos jogar uma escada de jacó aqui no Miguel? Toma, escada de jacó. E eu também posso carregar isso aqui, ó. Muito, Miguel. Você está sendo derrotado pela minha expansão sem fazer nada. Ah, não deu nem tempo de usar minha outra skill. Ele já foi derrotado antes. Tá bom, eu tô forte, mas eu acho que isso aqui não é o limite. Dá pra ficar ainda mais forte que isso. Até porque o meu próximo alvo é o Sukuna. Provavelmente agora eu tô no auge da minha força aqui em Jujutsu. Literalmente, eu acho que eu nunca estive tão forte quanto agora. Mesmo tendo acontecendo uma loucura aqui de tantos bichos, eu ainda tô forte pra caramba. E pera, mano, a Rika tá me atacando? Nossa, um Purilove tá sendo carregado. Corre, 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 corre. Nossa, deve ter outro Yuta Okotsu aqui perto, cara. Mas até ele não tá tão forte assim. Com a roda do Mahoraga, eu posso me adaptar a qualquer coisa. Tudo que eu preciso fazer é tomar alguns danos dessa coisa. Tipo, agora eu me adaptei a outra coisa, eu não sei o quê. Mas eu tô adaptado. O único problema é que ainda tem a diferença de grau. Eu ainda não sou um feiticeiro de grau especial. E se eu quiser derrotar o Sukuna, que é meu objetivo principal, eu vou ter que passar de nível. Não adianta muito eu ficar no nível que eu tô agora. Inclusive, olha só a quantidade de técnica que eu copiei, cara. Eu até morri pra ver se aquela Rika saía do meu pé, mas olha, eu consegui copiar nada. Eu achei que eu tinha copiado muita técnica, mas não copiei nada não. Ó, aqui eu tô com uma técnica do Gojo que eu tinha copiado. Essa aqui, deixa eu ver qual é. Inclusive, eu me adaptei a alguma coisa. Tá, eu acho que isso aqui é o azul. É o azul, exato. E essa outra aqui seria o vermelho? Ou as duas são o azul? Deixa eu largar aqui. Não, é, as duas são o azul. Eu só preciso de um azul. O vermelho é esse aqui do Skull Days. É só a gente carregar e... Toma! O mais legal é que enquanto eu tô fazendo aqui uns grandes nadas, eu tô me adaptando a várias coisas diferentes. E pera, o que eu copiei aqui? Copiei alguma coisa de novo. Eu copiei a técnica do soco. Vixe, que eu sei de técnica. Nossa, é só um soco, pessoal. Legal. Tem até aquele giro alguma coisa aqui, mas deixa eu carregar a técnica do soco. E cortar. E aí, parceiro, beleza? Bem, eu tô mais forte que ele. Se eu derrotar mais alguns feiticeiros, eu com certeza vou chegar no nível especial. Daí, eu sei que eu vou estar no meu ápice praticamente. Deixa eu derrotar essa Uraume aqui. E aí, Uraume? Eu já te derrotei algumas vezes, né, tia? É complicado, ó. Toma aqui um desmantelar. Eu acho que eu desmantelar esse aqui. Pronto, derrotada. E passa essas coisas pra cá. Inclusive, eu me adaptei a ela também. Mano, quão forte eu tô ficando. Tipo, vai chegar um momento que eu já vou estar adaptado a praticamente tudo e todos. Quando isso acontecer, eu vou ser o feiticeiro mais forte. Deixa eu só dar uma olhada aqui em algumas coisas que eu não quero. Tipo, alguns itens, principalmente. E pera, tem um Miguel aqui? Não, é um panda. Eu não sei quanto que falta pra eu subir pro grau especial, mas deve faltar bem pouco. Inclusive, ó. Ô, Rika, destrói esse panda aqui, por favor. Rika, cadê ele? Ih, a Rika tá aqui embaixo. Eu esqueci de falar pra vocês, né? Mas também eu tenho o Puri Love aqui da Rika que tá mais forte do que nunca. Vamos testar no panda ali, ó. O panda tá numa boa ali. Vamos carregar o Puri Love, que é o ataque roxo. E bem panda, você tomou um ataque bem forte, amigão. Sinto muito. E olha, tem um Jim Pay aqui. O Jim Pay antigamente me dava até que um certo trabalho. Mas agora, agora eu acho que a gente já passou dessa fase, pessoal. Olha isso, cara. Uma coisa que vocês me falaram pra fazer foi usar um pouco meus punhos. Eu tô usando muitas espadas aqui, a Dragon Bone e a Coach Sword. E tô esquecendo de usar meus punhos. Eu acho que é até melhor, porque eu acho que a chance de dar um Cocusem é maior. E dando um Cocusem, eu sei que os negócios ficam extremamente interessantes pra mim. Ó, deixa eu vir nesse cara desse sunguinho aqui. E toma soco. Obviamente que o dano é menor do que minhas técnicas, né? Tipo, se eu carregar uma técnica do Sukuna, o dano vai ser bem maior. Mas já é alguma coisa, ó. Toma soco. E, sinceramente, eu não sei porque eu não consigo dar tantos Cocusems. Até agora, eu só dei um Cocusem. Provavelmente, se eu abrir minha expansão de domínio, a chance fica maior. Vamos dar uma olhada, ó. Boa. Pronto. E eu consegui... Ah, eu consegui a barreira aberta. É tipo a do Sukuna, então? Ó, mesmo que ele seja com a adição do domínio simples, ele não consegue me derrotar, não. Deixa eu cancelar a expansão de domínio. Volta tudo. E eu acho que esse lugar aqui, que é meu spawn, acho que já destruiu tudo. Não tem mais ninguém aqui. Deixa eu fazer um teste pra ver se eu consigo abrir a minha expansão de domínio aberta. Eu sei que quem faz isso é o Sukuna, mas eu acho que o Okotsu não consegue. Vamos ver. Expandir e... É verdade. O Okotsu não consegue, não. Inclusive, um camarada que tava passando por ali, eu acho que ele foi de base. Ele tava no range, né? Ninguém mandou ele estar naquele exato momento ali. Provavelmente, o feiticeiro mais forte que eu consigo derrotar agora é o Gojo. Eu queria copiar o roxo dele, mas... Porque até agora eu não consegui fazer ele usar um em mim. Tipo, eu consigo fazer ele usar o vermelho e, inclusive, tô me adaptando ao vermelho. Eu posso ficar aqui, ó, só usando técnica reversa enquanto eu tô me adaptando. Quanto mais ele me bate, mais eu tô me adaptando. E quando eu conseguir me adaptar, ele simplesmente não vai me dar dano. Ó, já completei uma adaptação e eu não sei a que foi, mas eu me completei. Completei outra adaptação e, olha... Tá, ele usou o Lapso Azul. Eu queria que ele usasse o Roxo, mas eu acho que esse Gojo ainda não aprendeu. Não, ele era um segredo. Ele já sabe usar o Roxo. Ele usou quanto o Toji. Mas mesmo assim, né? Ele ainda é o Gojo, cara. Ele dá um dano legal em mim. Mesmo que eu tenha RCT aqui, ó. Pocando não é o suficiente. Mas por mais forte que esse Gojo seja, ele não consegue tancar minha expansão de domínio. Ele fica abrindo domínio simples aqui pra se proteger. Mas esse domínio simples não dura pra sempre não, amigão. Você vai tomar uns danos depois, ó. Toma! Daí eu posso carregar aqui essa técnica do Sukuna e lançar um super corte nele. Eu não sei se esse foi o corte dimensional que o Sukuna usou. Mas se foi, tá ferrado, amigão. Ó, deixa eu usar as coisas que tem aqui no meu domínio. Tipo, essa técnica. Essa técnica da Oraumi, que é de gelo. Opa, ele quebrou o meu domínio. Caraca! Inclusive, eu quebrei o teleporte ali. Eu comecei a adaptação a mais alguma coisa que eu não sei o que é. Mas eu comecei a me adaptar também. Eu podia ativar minha amplificação de domínio, né? Eu acho que é desse jeito que eu passo o ilimitado. Ele ainda é muito forte, cara. Olha isso. Eu só consigo a minha expansão de domínio mesmo. Sem ela, não dá, não. Pera, eu vi uma partícula roxa. Será que ele usou roxo? Não usou o Gojo. Eu uso roxo aí, cara. Eu não tô conseguindo usar minhas técnicas. E eu me adaptei mais a alguma coisa. Não sei o que foi, mas eu tô me adaptando. Cara, eu tô começando a achar que eu me adaptei às técnicas dele. Não ao vermelho, ainda não. Mas de outras coisas, eu já me adaptei até o take. O dano tá bem menor. Lembrando que eu tô um grau abaixo do Gojo agora. Ele ainda é grau especial. E mesmo assim, eu consigo aguentar ficar aqui, ó. Só na boa. Voltei aqui e... Opa! E aí, Gojo? Tranquilo, amigão? Expansão de domínio. E caso você não goste muito disso, ó. Eu também tenho a Rika aqui pra te ajudar. Eu sei que você gosta muito dela. Rika, sai na porrada com ele. Sai na porrada com ele, Rika. Toma, toma, toma. Eu podia carregar um Purilove, né? Eu tô esquecendo de usar esse ataque. Ó, vamos ver. Mas... Nossa! Cara, ele usou algum ataque que foi, tipo, muito forte. Me tirou muita vida. Pera, eu acho que a gente copiou, será? A gente copiou o Roxo. Caraca, que da hora! Pera, nada mais justo do que ele tomar o próprio Roxo. Vamos ver. E... Oh, que da hora! O legal é que o Roxo a gente pode carregar agora. Nossa, mano. E olha a destruição que a gente causou. Olha isso! Tem um gueto ali. Qual é a chance, cara? Nossa, ele já foi seco no gueto. Ele foi seco no gueto, pessoal. Eu acho que é amizade, né? Amizade, amizade. Tá, beleza, ó. Enquanto eles estão lutando, eu vou carregar um Roxo 100% carregado. Toma! Agora eu solto. Toma! E pera, ele expandiu o domínio dele aqui. É, o negócio está ficando interessante agora. Mas, nossa, ele derrotou o Gojo. Esse gueto aqui é forte pra caramba também. E eu não tô adaptado a ele. Mas, em compensação, quem liga pra isso, rapaz? Eu copiei o Roxo do Gojo. Ó, vamos aqui, ó. Lapso azul, lapso vermelho. Aí eu falo algumas coisinhas ali. E pronto. O Roxo. Nossa, olha a destruição que isso causa, cara. Mano, eu acho que o Yuta não chegou a copiar o Roxo, cara. E, ó, eu não acredito. É um espírito de nível braxo aqui. Deixa eu usar a minha mão também aqui. O verdadeiro dúvidas é que eu quero dar uns Cocos 100%. Eu queria dar um Cocos 100%, eu não vou mentir. Tem outro Gojo aqui. Agora o negócio vai ficar interessante. Vamos derrotar esse Gojo aqui. Pronto, expandi minha expansão. Ô, Rika, me ajuda aqui, Rika. Tá na porrada com o Gojo aí, vai. Toma! Dá até pra carregar um Purilove. É, eu não tô usando o Purilove muito. Toma! Será que o Purilove dá muito dano? Deixa eu ver. Nossa, dá muito dano, pessoal. Que isso? Caraca! Eu não sabia que dava tanto dano assim, não. Ó, eu vou usar um Roxo aqui no Gojo aqui, ó. Toma! Ah, mano, ele me deu 703 de fama. Aí tem um Chozo ali, mas... Então, Chozo. Então, Chozo. Tipo assim, Chozo. Você pode ser legal, cara, mas... O nível aqui tá muito elevado, sabe? Pode ser legal e tal, mas o nível está muito elevado. Inclusive, eu completei a adaptação a mais alguma coisa. Eu não sei mais o que é, mas eu tô me adaptando. Cara, eu queria encontrar uma Tamama no Mai de novo. Ó uma Oraume. E aí, Oraume? Beleza? Eu posso me adaptar até mesmo a Oraume. Inclusive, pera. Será que a Oraume consegue tancar um Roxo? Ó, tô carregando. Já me adaptei. Tá carregado ao máximo. Toma! Nossa, cara! Deu 50 de dano. 50% da vida dela. Vamos ver o que é mais forte. Será que o do Sukuna é mais forte? Não, é que eu não consigo usar. Eu tô com um delay de técnica. Mas se liga! Enquanto eu tô aqui, ó, só tancando, eu tô me adaptando. Completei a adaptação a mais alguma coisa. Ela já não tá me dando dano tão bom assim, não, ó. Caraca, Oraume. Ó, eu esperava mais, hein? Prava mais. Deixa eu carregar a técnica do Sukuna aqui na cara dela, ó. Toma e toma. É, deu um dano bem menor. Eu expandi aqui, ó. E cadê a Oraume? Bem, eu não sei onde ela tá, mas ela vai se ferrar aí, cara. Tá bem ali no canto, ó, coitado. Deixa eu carregar aqui um Roxo pra ela ficar legal. Ah, nem precisou. E pronto! Peguei no nível especial. Agora, amigo. Agora eu tô forte. Agora eu tô forte. De um nível que eu nunca estive tão forte. Mas, pera aí. Esse aqui é todas as vezes que eu copiei a técnica dela sem querer? Eu acho que é isso mesmo, ó. Todas as técnicas da Oraume. Todas as de 250, que são iguais. Agora, amigão. Eu tô no meu nível mais alto de todos. Não tem como eu ficar mais forte do que eu tô. Tanto que, olha isso. Esse Toshiganagi aqui. Eu derroto ele na base da espadada, pessoal. Toma. Toma você também. Pera aí, pera aí. Toma, toma. No soco, no soco, no soco, no soco. Pera aí. Nossa, ô, rapaz. Toma. No soco. Você vai no soco agora. Tando uma olhada aqui. Exceta algumas coisas que eu podia ter copiado. Tipo, a técnica do Druve e a técnica do Uro. Eu já fiz a maioria. Tanto que eu cheguei no último nível de Feiticeiro, que é Grau Especial. Não tem mais. E, sinceramente, não sei se tem outra coisa que eu posso fazer. Ah, não. Ô, 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 Megumi. Qual que é o teu negócio com uma Roraga, cara? Não, não. Eu vou tentar derrotar uma Roraga. Eu não sei. Agora que eu tô no Grau Especial, talvez eu consiga. Vamos ver, ó. Meu Deus, coitada da Mewa. Coitada da Mewa, pessoal. Ela tava no meio. Agora que eu tô no Grau Especial, eu acho que eu posso derrotar uma Roraga com roxo. Eu carrego um roxo. E como o dano é de uma vez só, toma. Talvez eu consiga derrotar. Exatamente derrotando. Mano, eu tô conseguindo derrotar uma Roraga. Eu acho que eu já posso tentar derrotar o Sukuna. E talvez virar o Feiticeiro mais forte da história. Problema é que eu preciso me adaptar a ele. Não adianta eu querer chegar contra o Sukuna agora e tentar derrotar ele. Eu não vou conseguir. Quer dizer, eu até posso conseguir. Mas eu não sei se vai ser fácil. E falando nele, olha só quem tá aqui na frente. Não é o Sukuna mais forte que... Eu acho que esse aqui tem 15 dedos. Mas definitivamente é um dos Sukuna já feitos. Vamos tentar derrotar ele, ó. Toma o ataque. E cara, olha isso, mano. Eu tô muito forte. O que é isso? Vamos ver. Nossa. Eu acho que o Sukuna... Eu não preciso ativar a minha explodificação de domínio pra bater nele. Mas se liga. Mano, quem é que tá me jogando esses insetos? Aquele Kuroishi, não é? Tá. Ô, ô, ô. Ô, amigão. Ô, amigão. Ô, Sukuna. Pera aí. Pera aí que você tá achando que aqui é zurra, ué. Ah, não, não. O Megumi para de invocar uma Horaga a cada 5 segundos, cara. Nossa, que negócio chato, mano. Toma, toma, Sukuna. Ah, tá. Eu posso tentar expandir minha função aqui, ó. Vamos ver. Expandido. E é, tem uma galera aqui dentro. Uma galera que não deveria estar aqui. Ó, mano. Olha isso, pessoal. Olha a treta que tá acontecendo aqui. Cara, eu não sei o que eu tô fazendo, mas aqui toma um roxo que deu muito dano. E olha o Sukuna. Olha o Sukuna, pessoal. Mano, o Sukuna não tá expandindo a expansão dele. Mas, pera. Ele expandiu a amplificação de domínio. Mano, nossa, ele dá muito dano. Ele dá muito dano. Caraca. Olha isso, pessoal. Eu volto aqui e eu morro instantaneamente. Caraca. É a expansão dele. Eu tenho que me adaptar a essa expansão. Vamos ver se a roda consegue adaptar. Vai, se adapta, se adapta, se adapta, se adapta. Roda divina, eu acho. Vamos ver. Ela não tá se adaptando. Completeu duas adaptações, mas eu acho que não é isso, é? Caraca, mano. Eu até quase consegui derrotar ele. Tipo, faltou bem pouco. Cara, mano, o que você tá fazendo aqui, cara? Ô, você sabe que eu sou mais forte que você, né? Nossa, mano. Ô, na oia. Ô, pera aí, pera aí, pera aí. Não, não, não. Pera aí. Você merece tomar um roxo na cara. Você merece muito tomar um roxo. Mas ele não tomou roxo. Por algum motivo, o efeito do hit garantido não tá funcionando contra esse cara. Eu sei que a Maki consegue derrotar ele, mas... Olha isso, ele tá balançando minha tela. Que filho da mãe, cara. Ó, não tô conseguindo. Ah, agora você tá ferrado. Agora você tá ferrado. Se eu puder se chamar a Rica aqui, eu sei que o negócio ficaria mais tranquilo. Até porque eu também tô dentro do domínio nele, né? Tô sendo bem burro. Será que aquele sucuna ainda daqui? Cara, ele tava muito perto de morrer. Tem uma galera me seguindo aqui, incluindo o dragão de arco-íris lá, mas... Ninguém que eu queira derrotar. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu vir, ativar, mas não. Tem um yuta aqui, mas... Mano, por algum motivo... Pera, minha técnica tá certa? Ué, cadê o sur-hit da minha técnica? Ué, ninguém tá tomando o corte aqui? Tá errado isso aqui, hein? Ah, ninguém tá tomando o to-corte, não. Minha técnica tá bugada. Tá meio bucha essa técnica aqui, hein? Será que tem alguma coisa errada? Eu sei que eu tô me adaptando aí enquanto isso, mas... Não tá funcionando certinho. Ó, eu até... Ai, meu Deus, é o tribunal. Derrotei o Naoi sem querer aqui. Nossa, ele vai me chamar pro tribunal. Não acredito, não acredito. Não me chame no tribunal, amigo. Riguruma, não me chame no tribunal, amigão. É, o engraçado é que um domínio tá por cima do outro, mas... O meu sur-hit não tá funcionando. Deixa eu carregar aqui... Ai, meu Deus, no tribunal. Eu não acredito, é no tribunal, pessoal. Me adaptei ao tribunal. Agora eu quero ver. Ih, eu sou o culpado. Ele vai ficar com a espada do carrasco agora. Nossa, ele vai ficar com a espada do carrasco. É um hit só, será? Nossa, é um hit só. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, 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 não. Ah, peraí, tem um Toji aqui? Uh, o Toji é da hora. Eu nunca consegui derrotar ele. Agora eu acho que a minha técnica voltou ao normal. Não tá funcionando no Toji. Mas é porque eu acho que é o Toji, né? Esse cara aqui é louco da cabeça. Ó, consegui derrotar mais uma técnica aqui, inclusive. E ela me deu aquele facão lá que eu tinha jogado fora. Ah, por que você não toma dano, Toji? Por causa da restrição celestial, será? Não sei, mas vamos ver se dá pra ter um TBT aqui, ó. Toma. Será que tomou muito dano? Tomou, né? Por que será? Por que será que ele tomou muito dano, pessoal? Um roxo? É, eu imagino como é tomar um roxo, né, Toji? Eu imagino. Deve ser muito doloroso. Cara, mas em ataque físico, eu acho que não tem ninguém mais forte que esse filho da mãe, cara. É muito dano. Deixa eu usar aqui as minhas técnicas, tipo, corte do Mahoraga, a técnica da hora une pra congelar. Olha isso, cara. Mano, esse maluco é muito forte, velho. Muito forte. Pronto, toma. Ai, 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 ai. Estou de volta, Toji. Estou de volta. Toma aqui, ó. Toma. Ah, não. Eu tô com o corte errado do Sukuna. É esse aqui. Esse aqui que carrega. Bem, eu espero que você seja preparado. Eu só tenho que mirar certinho. Toma. Beleza? E, ó, ó, ó. Finalmente uma play pro Calde. Arma mais forte do mod, mano. Finalmente, ó. A minha espada, ela dava 5 de dano. Essa aqui dá 11. Agora eu estou preparado pra derrotar o Rio das Maldições. Mas eu só preciso encontrar um e de preferência que não esteja lotado de todas as maldições do mundo. Parece que isso aqui tem uma habilidade, mas é só o ataque grande e knockback. Eu pensava que ia ter alguma coisa diferente. Ó, tem uma técnica que eu não copiei. É a do Zenin. É a do Naoya, né, aqui. Essa porcaria aqui. Eu não sou muito fana. Eu tenho que ir por níveis e tentar derrotar os Sukunas mais fracos pra depois ir pros mais fortes. Tipo, esse aqui que ele tá no corpo do Itadori, eu acho que é um que eu posso tentar derrotar. O problema é que, obviamente, ele também tem a expansão dele. Ela não é tão forte quanto eu achava que era. Mas a fornalha... A fornalha é complicada. Mesmo que eu consiga começar a me adaptar, eu não consigo completar. E esse é exatamente o problema de tentar derrotar ele. Ó, eu vou tentar ficar aqui de longe, só na boa tentando me adaptar. Toma, 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 toma. Ih, pera. Ele acabou de expandir a expansão dele, não expandiu? Posso expandir a minha por cima da dele. Pronto. Agora, Sukunas, eu quero ver como é que vai ser, amigão. Toma. Cara, o problema é que a minha técnica não tá tendo acerto garantido. O que será que tá acontecendo? Dentro da minha expansão de domínio, era pra ele ficar tomando os cortes. Mas ele não tá tomando. Ah, agora tá tomando. Agora foi, amigão. Finalmente. Ó, vamos ver aqui, ô Gojo. Será que você tá preparado pra tomar um roxo? Ô Gojo? Não, né? O Sukuna. Vamos lá. Toma. Roxo carregado. Eu posso invocar a rica? Não, eu não posso. Não, ele invocou de novo a dele. Olha isso, cara. Eu não consigo me adaptar a tempo. Cara, aquilo ali é a condição perfeita, pessoal. É um Sukuna e um Gojo se derrotando aqui. Pera, tá? Eu tenho uma ideia. Eu tô carregando a escada de Jacó. Carreguei a escada de Jacó bem no meio. Bem no meio de todo mundo e... Pera, eu derrotei quem? Nossa, eu derrotei o Yuji de Shinjuku. Mas, nossa, pera, 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 pera. As condições perfeitas. Ele expandiu a expansão dele. Agora é a minha vez. Mano, tem três expansões aqui. É o Vazio Ilimitado, o Santuário Malévolo e a do Yuta ao mesmo tempo. Pera, eu tô adaptado a expansão do Gojo? Que loucura. Mas por via das dúvidas, deixa eu ativar a minha amplificação, né? Cara, a gente entrou em mais uma expansão de domínio. O que é isso? É todo mundo contra o Sukuna. Maraca, que loucura. Ah, tô de volta e vou aproveitar a deixa pra expandir minha expansão. Beleza. Ah, mas Gojo... Olha pra onde você foi jogar ele, Gojo. Nossa, tá jogando no time errado, hein, Gojo. Tá sendo amigo. Quando eu tava expandindo, ele tirou o Sukuna da minha expansão. Cadê? Cadê você, Sukuna? Nossa, eu tô com delay, cara. Eu mato a Mamanomai aqui, cara. Esse bicho nem dá tanto direito. Sukuna tá com pouca vida. Não, ele tá com 50, ele recuperou já. O ideal seria carregar um roxo nele. Um roxo ou a escada de Jacó. Se for fiel, a escada de Jacó é pra, tipo, quebrar o Sukuna no meio. Ó, vamos carregar ela e... Toma, a escada de Jacó. Ah, mas ele expandiu a dele. Isso aqui é preocupante. Olha só a quantidade de dano que eu tô tomando. Ih, rapaz, tô no vazio ilimitado agora. Nossa, ferrou. Ferrou, eu tô no vazio ilimitado. Eu não consigo ver nada. Pelo menos ele não tá focando em mim. Então eu vou sair daqui quando acabar. Eu acho que nem quando acabar, né? Porque é o vazio ilimitado, né? Se você ficar aqui um minuto, você meio que fica louco da cabeça. Ah, eu vou morrer. Ó, tá ali dentro, cara. Provavelmente o Sukuna tá se ferrando ali dentro. Mas pera... Ih, o Gojo conseguiu derrotar o Sukuna. Mas eu não. Daí fica da hora, hein? Talvez o segredo, pessoal, seja ter a técnica do Gojo. Eu tava guardando faz um tempinho. Mas eu tinha guardado aqui que em um dos Stevenson screen, eu tinha conseguido um Cursor de Technique Changer. E com isso aqui, eu posso trocar a minha técnica pra virar a do Gojo. Eu posso ter perdido todo o meu arsenal de técnicas copiadas, mas agora meio que não importa. Porque eu tenho ilimitado a roda do Mahoraga e eu tenho a combinação disso tudo com os seis olhos. Ou seja, eu literalmente tô no meu auge. O que a gente tem aqui? É... Eu acho que esse aqui é o azul. Eu acho que esse aqui é o azul. Que é forte pra caramba também. Eu tenho todas essas técnicas copiadas que eu não vou conseguir fazer mais nada. Porque elas não são mais minhas. É só quando eu sou o Okotsu. Mas eu não tô nem aí. Agora, literalmente, eu tô no auge. Não tem como eu ficar mais forte do que eu tô. Tudo que eu preciso fazer é batalhar contra o Rei das Maldições. É, eu não sei porquê, mas os meus seis olhos tinham bugado. Eu tava sem eles. Mas agora que eu tô com eles, rapaz... O negócio vai ficar legal, porque eu posso ativar o infinito. E é meio que um negócio que faz com que ninguém consiga me bater. Eu literalmente sou imune a todo mundo. E sendo imune a todo mundo, eu posso carregar o meu roxo aqui tranquilão. Ou seja, é só uma questão de eu encontrar o Rei das Maldições. Se eu conseguir o vazio infinito nele... E olha só, pra nossa sorte, já tem um aqui na minha frente. E é isso, Kuna. Beleza, rapaz? Beleza? É, tá hora. Deixa eu ativar a minha expansão de domínio em você. Vamos ver o que você vai fazer agora aqui. Milhões de informações estão entrando dentro da sua cabeça, amigão. Toma aqui, ó. Crítico com a Playful Calde. Eu posso até mesmo carregar um Hollow Purple, não posso? Vamos ver, ó. Carrega o máximo de carregado possível. E toma. Mano, deu muito dano nele. Olha isso. Pera, pera. A gente vai conseguir derrotar. A gente vai conseguir derrotar. Derrotado, Sukuna. Caraca. Ah, que da hora. Mano, eu podia ter trocado de técnica faz um tempinho. Mas eu não queria trocar porque eu sabia que a do Ghost é só estupidamente forte. Desde que eu consegui os seis olhos, eu já sabia que eu podia ter feito isso. Mas, tipo, isso é muito quebrado, pessoal. Eu sou imune a praticamente tudo. Ó, tem um poderoso Sukuna da era Rei An aqui do meu lado. E bem, eu acho que sem uma Horaga pra salvar ele, ele também não vai conseguir fazer muita coisa, não. Olha isso aqui, fácil assim. Vamos carregar um roxo aqui e uma roupa nele. Vamos ver a quantidade de dano. Ó, agora, Bint in front and back. Toma. Nossa, cara, foi 40 de dano. Até mais se duvidar. E de quebra, eu exorcizei o espírito que tava atrás dele. Eu posso usar os meus outros ataques, tipo isso aqui, e dar um dano um pouquinho maior do que meu 20 normal. Mas adivinha, pessoal. Ele foi pego no vazio ilimitado. Não tem como ele escapar. A gente vai conseguir derrotar o Sukuna na sua forma Prime na era Rei An. Fácil assim. Ah, cara, mano. É, definitivamente eu sou o mais honrado.